Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da rádio web, havendo o coro regimental, declaramos aberta a sessão 1447, então antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos aprovação da ata da sessão 1446, de 28 de maio de 2021. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento dos processos. Tem dois pedidos de vistas, ambos da conselheira Dulce. Passamos para o primeiro, que é o mil trezentos e trinta e dois e sessenta e oito. Uma palavra a conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente, bom dia a todos. Senhor procurador-chefe, doutor João de Vidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, conforme já relatado, trata este processo de tomada de contas especial, instaurada de acordo com o constante no item 2, do acordo em 9.579, 2016, plenário, e que procedem os autos da prestação de contas da Secretaria do Estado de Floresta, relativa ao exercício de 2010, de responsabilidade do senhor Carlos Ovidio Duarte Rocha. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou a escolha 733-731. O nobre relator votou pela condenação do ex-secretário à devolução do montante de R$ 62.920,46, e ao pagamento da multa prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual de 1º,93, em razão das falhas verificadas nos convênios de números 001 e 004, ambos do ano de 2010. É o breve relatório. Pelo acordo já mencionado, proferido na prestação de contas da Secretaria do Estado de Floresta, relativa ao exercício de 2010, de responsabilidade do senhor Carlos Ovidio Duarte Rocha, entendeu-se que deveria ser instaurada, tomada conta do especial, abre aspas, para apuração dos fatos e eventual responsabilização dos gestores que utilizaram os recursos dos convênios número 001 e 004 de 2010, que tiveram os prazos de vigência com encerramento no exercício de 2011. Verifica-se que as referidas avenças se encerraram no exercício de 2011, oportunidade em que o gestor não era o senhor Carlos Ovidio, mas sim o gestor João Paulo Santos não era o senhor Carlos Ovidio, que não foi citado nesta instauração de tomada de contas especial, muito menos as entidades convenentes, que foram a Associação Vertente, convênio número 001 2010 e Centro de Trabalhadores da Amazônia CTA, convênio número 004 2010. No tocante ao prazo prescricional, eis o resumo, prestação de contas do 16 de 2010, maio de 2011, prestação de contas dos convênios, primeiro semestre de 2011, acórdão 23 de junho de 2016, instauração da TCE em 15 de abril de 2019, despacho que ordenou a citação 23 de março de 2020 e a citação em 10 de junho de 2020. No presente caso, acredita-se que tenha ocorrido a prescrição para a instauração da TCE, uma vez que as contas dos convênios foram prestadas no exercício de 2011, e o presente feito foi instaurado apenas em 15 de abril de 2019, ou seja, após cinco anos. Ressalte-se, inclusive, que consta dos autos, que as contas do convênio número 001 2010 foram aprovadas pela unidade em junho de 2011, folha 391, sendo oportuno mencionar que nos termos do artigo 30 da instrução normativa 01 de 97 da SDN, o prazo para concedente guardar todos os documentos acerca das defesas realizadas é de cinco anos, contados da aprovação da prestação de contas, e nós já estamos em 2021. Não sendo o entendimento do plenário sobre a prescrição que aqui eu relato, seria pertinente a citação do gestor do exercício de 2011, senhor João Paulo Santos Mastrângelo, e das entidades convenientes, consulante recente precedente desta posta de contas, acordo número 12.518, de 15 de abril de 2021, pendente de publicação proferido nos autos número 139 e 681. Posto isto, senhor presidente, voto pelo reconhecimento da prescrição, uma vez que a presente tomada de contas especial foi instaurada há mais de cinco anos da apresentação da prestação de contas da unidade, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso extraordinário 636 e 886, que é o tema 899, e o consequente arquivamento dos autos, ou ultrapassada preliminar de mérito, pela citação do gestor, que foi o responsável em 2011, senhor João Paulo Santos Mastrângelo, e das entidades convenientes, associação vertente, convênio número 001-2010, e centro dos trabalhadores da Amazônia, CTA, convênio número 004-2010, conforme a recente decisão desta corte de contas, acordo 12.518, 15 de abril de 2021. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Bom, já haviam votado, pelo entendimento do conselheiro Cristóvão, conselheiro Valmir, tinham votado, acompanhando o relator, o conselheiro Malheiro e a conselheira Maria de Jesus. Estava ausente nesse dia o conselheiro Cristóvão. Bom, no nosso entendimento aqui, conselheira Dulce, conselheira relatora, tem uma preliminar, se nós aceitamos a prescrição, né? Isso. Então, votaremos a preliminar? Sim. Então, vou colocar em votação a preliminar, de que estes dois convênios, realizados pela Secretaria de Floresta, estariam prescritos conforme a instrução normativa 01 da STN. É isso, conselheira? É, o reconhecimento da prescrição, né, dessa tomada de contas especial, que ela foi instaurada mais de cinco anos depois. Então, é, o voto da conselheira revisora tem, primeiro, esta preliminar, eu coloco em votação a preliminar. Como vota o conselheiro Valmi, Valmi Ribeiro? O senhor permanece com o voto ou o voto é terminado? O senhor, meu nome, presidente, eu, 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 eu permaneço com o meu voto, eu rejeito, no caso aí, a preliminar da nova conselheira, é, revisora, doutora dos médicos. Conselheiro, é, Antônio Jorge Malheiro. Excelência, é, na mesma forma, eu acompanho o voto do conselheiro Valmi Ribeiro, já havia uma apuração, ela já estava, inclusive, quantificado, o dano, é, foi feito lá em cima, em parte de 2010, quem utilizou os recursos, não foi o prestador de serviço, foi este gestor que mandou o dinheiro, e houve uma mudança até de entendimento de quem seria o responsável, apesar dos convênios dizer que você não recebe a seguinte, sem, sem fazer prestação de contas da parcela anterior, o tribunal mudou esse entendimento, mas de qualquer forma, quem entregou os recursos foi o anterior, e com relação à prescrição, até já está sentada agora, em acordo do TCU, que os cinco anos da prescrição, de que fala o STF, é a partir da decisão do tribunal, dentro da justiça, na hora da execução. Então, nesse entendimento, eu mantenho o voto, acompanhando o voto do conselheiro Valmi Ribeiro. Só uma explicação, senhor presidente, sobre essa decisão do TCU, rebatendo a tese de repercussão geral, isso foi um tribunal federal, essa tese do TCU, ela está sendo chamada de drible da vaca, então, ela não está sendo acatada no nível jurídico, porque a tese de repercussão que foi proferida no dia 24 de junho de 2020, ela, né, foi o que era prescritiva e não fala. Por exemplo, como o TCU quer fazer entender, que os atos dessa prescrição se dariam na área de execução. Então, o Supremo deixou bem claro, né, que é dos cinco anos, com esse processo aqui, ele faz referência. E, além disso, a gravidade desse processo aqui, a condenação está sob um gestor que não foi o responsável pelo recebimento dos convênios. Ele iniciou os convênios, a responsabilidade é de quem recebe, para ver se a prestação de contas está regularmente, né, prestada, e o gestor não era mais, não estava mais no órgão. Então, esse voto dessa TCU, que já houve, inclusive, a prestação de contas aqui, é só uma tomada de contas, ela está fora do prazo, está prescrita pela tese 899 do Supremo Tribunal Federal, né, embora o terceiro tenha votado, dá uma interpretação atravessada, essa tese do TCU, ela está caindo, ela caiu, ela não se sustenta diante da tese do Supremo. Inclusive, os grandes órgãos de consultoria jurídica, né, eles estão, realmente, fazendo grandes ironias sobre essa forma do TCU tentar driblar uma tese de repressão geral do Supremo. Obrigada, senhor presidente. Oi, não, é, a conselheira Maria de Jesus está presente, porque o voto foi dela. Aqui, excelência. Conselheira, a senhora ouviu, é, a conselheira revisora fez uma... Eu estava aqui, estava aqui acompanhando atentamente e mantenho o meu voto já proferido na sessão anterior. Então, rejeita a preliminar. Isso. Eu vou votar. Sim, vamos passar. Presidente? Sim, eu vou passar. O outro entendimento será votado em seguida, que é, quem recebeu a prestação de conta foi o secretário João Paulo, e quem iniciou foi o secretário Ovidio. Se isso, quem é que é o responsável, né, se é o secretário... Presidente, eu não votei, nem o conselheiro Ribamar, nem o conselheiro Cristóvão, nessa dá pra eliminar. Eu estava ausente, quem estava na sessão é a conselheira Jesus, por isso que ela estava votada. Mas eu voto. É esse o entendimento, né, que... Primeiro é a prescrição, depois é a outra... Então, a conselheira Maria de Jesus acompanhou o entendimento do conselheiro Valmir, agora eu passo para o voto da conselheira na Lugoveia. Eu voto com a conselheira revisora. Conselheiro Ribamar, José Ribamar, o seu voto. Eu vou acompanhar a linha do Supremo, que é na questão da prescrição. Vou acompanhar o voto da conselheira relatora. bom, então, ficou empate. Eu vou acompanhar o voto da conselheira revisora. Então, esse processo fica, é, por maioria, nos termos do voto da conselheira revisora, a conselheira Dulce. Passamos para o próximo... Excelência, por que o conselheiro Cristóvão não votou? Porque ele estava ausente nesse dia e... Nesse dia estavam ausentes... Nesse dia estavam ausentes... Nesse dia estavam ausentes o conselheiro Antônio Cristóvão, a conselheira Nalu e o conselheiro José. Então, se alguém não vai votar, é o último dos três. Não, ou não. Segundo a secretária, nesse dia... Nesse dia, segundo a ata, daqui só estavam justificadamente ausentes o conselheiro Antônio Cristóvão e a conselheira Nalu Gouveia, o conselheiro José Ribamar, optaram por aguardar o pedido de vista, o voto de vista. Ah, perfeito, perfeito. Está escrito assim na papeleta, correto. Aí o conselheiro Cristóvão, então, ele está fora, né? Ele está fora. É, perfeito, perfeito. Perfeito, perdão, perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Passamos para o próximo processo, que também é um pedido de vista, da conselheira Duz, que é o 131.061. Com a palavra, a conselheira revisora. Obrigado, senhor presidente. Conforme já relatado, trata o presente processo... O que é aumentado o som? O que é prefeito? Também? Está baixo? Ok, vou aumentar. Conforme já relatado, trata o presidente, trata o processo com o pacote. Por isso. Não estou ouvindo, conselheiro. Não estou ouvindo a conselheira Duz. tem um microfone aberto tem algum microfone aberto e está baixo conselheira Dulce eu vou tentar falar bem alto melhorou melhorou para mim conforme já relatado trata os presentes autos de processo autônomo instaurado de acordo com o constante no item 3 do acordo nº 10.883 2018 plenário que foi proferido em pedido de revisão proposto do senhor Lourival Marques de Oliveira contra o acordo 10.158 2017 proferido nos autos da prestação de contas da Secretaria de Agropecuária CEAP relativa ao exercício de 2013 o Ministério Público de Contas por meio de ser ilustre procurador-chefe do João Exílio de Mello Neto se pronunciou as folhas 157 160 o nobre relator votou pela aplicação de multa nos termos do artigo 89 segundo da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 no valor de 3.570 reais é o breve relatório nos autos do processo autônomo constatou-se que o senhor Mamédio Dancar procedeu ao cancelamento de empenhos no valor total de 8.331 reais e sete centavos ao fim do exercício de 2012 e em março de 2013 fez 2 mil e realizou o pagamento em sua defesa informou que o cancelamento dos empenhos ocorreu em razão da ausência de toda a documentação necessária para justificar legalmente a despesa efetuada uma vez que a liquidação ocorreu com base em notas fiscais enviadas a CEAP por meio de mídia digital já que a compra dos combustíveis foi feita nos postos de combustíveis alto posto fronteira limitada e a aerobran distribuidora importadora e exportadora limitada localizados no interior do estado o que dificultou que os documentos originais chegassem a sede da CEAP até a data prevista para o encerramento do exercício e ainda apresentou declaração do chefe da divisão de finanças da CEAP corroborando suas justificativas anteriores de que o cancelamento dos empenhos liquidados ocorreu em razão dos documentos não terem sido enviados a sede da CEAP em tempo hábil ao encerramento do exercício que foi estabelecido pelo decreto número 4.940 de 2012 juntado às folhas 16 e 17 como sendo dia 28 de 12 de 2012 a DARF e o Ministério Público de Contas se manifestaram pela aplicação de multa uma vez que a realização da despesa ocorreu em 2012 nota fiscal de 30 de 11 de 2012 no valor de 5.592 reais e 50 centavos de plástico de Castro e nota fiscal de 26 de 12 de 2012 no valor de 2.738 e 57 de Cruzeiro do Sul e o cancelamento dos empenhos e liquidação não poderia ter ocorrido mas sua inscrição em restos a pagar inicialmente quanto ao prazo prescricional eis o resumo prestação de contas de 2013 30 de abril de 2014 acordam pedido de revisão 30 de agosto de 2018 instauração do processo autônomo 11 de dezembro de 2018 despacho que ordenou a citação 8 de maio de 2019 citação 23 de maio de 2019 nos termos do parágrafo primeiro do artigo 240 do código de processo civil a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação ainda que proferido por juízo incompetente reproagirá a data de propositura da ação no presente caso não ocorreu a prescrição da penalidade a ser imposta gestor tendo em vista que o cancelamento dos empenhos se deu em dezembro de 2012 e os novos empenhos e pagamentos ocorreram em março de 2013 tendo a prestação de contas do exercício de 2013 sendo prestada em 30 de abril de 2014 e como a distribuição do processo autônomo ocorreu em 11 de 12 de 2018 despacho que ordenou a citação datada de 8 de maio de 2019 houve a interrupção da prescrição nos termos do ordenamento processual civil quanto a responsabilização do ex-gestor que de fato descumpriu o ordenamento legal artigos 62 e 63 da lei número 4.320 e 64 uma vez que tendo havido a liquidação dos empenhos ao invés de cancelá-los ao fim do exercício deveriam ter sido inscritos em restos a pagar processados mas considerando o diminuto valor dos sobreditos empenhos e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados majoritariamente nesta posto de contas bem como que a correção se deu logo no exercício seguinte e que as contas dos exercícios 2012 e 2013 foram consideradas regulares por este tribunal entendo possível excepcionalmente afastar a multa prevista no artigo 89 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 ressalte-se inclusive que a dívida flutuante da unidade folha 267 17 454 23 20 20 20 PC processão de contas da SEAP 2012 apresentou no final do exercício 2012 um montante de 89 mil 20 reais e um centavo e havia saldo suficiente para a sua cobertura 10 milhões 263 mil 263 mil 124 reais 53 centavos de modo que a dívida não inscrita e já paga no exercício seguinte não comprometeu completamente a fita dignidade dos balanços apresentados posto isso voto senhor presidente pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros esse processo tem o o relator o conselheiro Cristóvão votou pela multa de 3 mil 3 mil 570 reais pela condenação do senhor Amédia Danca né o conselheiro Valmir acompanhou e o conselheiro Malheiro ficaram para aguardar optaram por aguardar o voto de vista a conselheira Nalu e o conselheiro José Ribamar eu solicito o voto da conselheira Nalu Gouveia me parece que ela caiu no momento a Erika está tentando aqui entrar em contato com ela podemos fazer essa opção de aguardar o retorno da conselheira Nalu e passar para o próximo processo de julgamento nada ou concordo concordo então passamos para o processo 138.858 com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro senhor presidente está me ouvindo então sim pode falar pode falar então vamos ao processo do processo é o processo 138.858 tratam os presentes autos de análise concorrência número 192 2011 e do contrato 03 212 039A firmado entre o departamento estadual de pavimentação e saneamento de FASA e a ABADON ABACO Engenharia Construções e Comércio Ilimitado objetivando a execução de obras e de infraestrutura no município de Apitácio Holândia Acre a instrução do feito a instrução do feito coube em PGCE que emitiu o relatório técnico preliminar de folhas 56 barra 111 onde apontou as seguintes inconsistências falha na elaboração do projeto básico serviços aditivos ou seja aditivados sem justificativa plausível e pagos sem ter sido executado constatação de dano ao horário não sei se estão me ouvindo os senhores estão me ouvindo sim conselheiro estamos me ouvindo muito bem então desculpa constatação de dados de dano ao horário constatação de dano ao horário no valor de 5.460.852 reais e 41 centavos ausência dos termos de recebimento provisórios e ou definitivo das obras após a fase do contraditório aqui em TGCE emitiu relatório conclusivo de folha 283 barra 308 onde aponta que a defesa não foi capaz de ilidir as irregularidades apontadas emitindo os autos ao Ministério Público de Fontas este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 123 barra 724 314 barra 316 e 320 barra 323 este é o relatório senhor presidente obrigado conselheiro Valmir Ribeiro pelo relatório passamos a palavra ao nosso procurador João Enzido para a sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da análise de um contrato firmado entre o Depasa e a empresa ABA com engenharia onde foram constatadas as seguintes irregularidades 1 ausência de projeto básico para abertura do procedimento licitatório a lei das licitações exige que para se fazer uma licitação na área de engenharia tem que ter um projeto básico com elementos mínimos suficientes para que a administração pública possa licitar e o particular oferecer a cotação pela prestação do seu serviço e isso não existiu não se sabe como é que foi feita essa licitação uma vez que não tinha elementos para no projeto básico para se identificar e se cotar essas quantidades ou esse serviço a ser feito 2 pagamento de 5 milhões 460 mil 852 reais e 41 centavos acima do que foi medido ou seja além dos serviços efetivamente prestados 3 ausência dos termos de recebimento tanto provisório quanto definitivo das obras em tese executadas 4 existência de ruas que já tinham sido objeto de outros contratos então se incluiu nesse contrato uma rua que tinha sido objeto do contrato anterior de um contrato pretérito 5 falta de adequação dos cronogramas físico e financeiro com os aditivos efetuados e 6 má qualidade dos serviços executados isso essas foram as apurações as constatações da área técnica deste tribunal por ocasião do contraditório da ampla defesa os gestores e a empresa alegaram o seguinte os valores pagos pelo Depasa foram aquém dos serviços executados e inclusive a empresa tem saldo a receber e também foi alegada a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal a análise técnica analisando esses argumentos afirma que se a empresa se sentiu lesada ou se recebeu menos do que deveria ter recebido em razão dos serviços prestados ela deveria ter questionado isso tanto na via administrativa quanto na via judicial o que não foi feito durante todos esses anos o dano ao erário é imprescritível conforme preceitou o artigo 37 parágrafo 5 da Constituição Federal e todos foram citados antes de 5 anos de completar 5 anos da data dos fatos e por último não corre a prescrição no curso do processo de levantamento do débito conforme prescreve o decreto número 20.910 de 32 artigo 4 no entanto forçoso a reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente em razão do processo ter ficado paralisado por mais de 3 anos na 5ª de geral de controle externo ou seja no período de 8 de julho de 2016 a 4 de novembro de 2019 conforme estabelece o artigo primeiro parágrafo primeiro da lei 9.873 de 99 com essas considerações o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela irregularidade tanto da licitação quanto do contrato pela aplicação pela condenação solidária dos senhores Gil do César Rocha Pinto presidente do Depasa Luiz Carlos Lopes de Vasconcelos chefe da divisão de engenharia do Depasa e Marcos Luiz Ferreira Dantas fiscal do contrato a devolverem aos cofres da entidade a quantia de 5.460.852 reais e 41 centavos atualizada na forma do que dispõe o artigo 54 capte da lei orgânica deste tribunal e acrescido de multa acessória dosada a critério do plenário conforme autoriza o artigo 88 da mesma lei sem prejuízo da aplicação de multa sanção aos senhores Gil do César Rocha Pinto e Luiz Carlos Lopes de Vasconcelos e também ao senhor Marcos Luiz Pereira Dantas como já disse gestor diretor chefe da divisão de engenharia e fiscal do contrato ao pagamento de multa sanção dosada a critério deste plenário com base na autorização incerta no artigo 89 incisos 2 e 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e também pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as confidências de se entender adotar e notificação da origem para que em prazo a ser fixado por este tribunal chame a empresa para no prazo de garantia das obras corrigir os defeitos e as faltas encontradas e também por fim pelo encaminhamento do apurado à corrigidoria da corte para apuração e prevenção futura quanto a injustificada a injustificada paralisação do processo por três anos este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselhos Obrigado novo procurador com a palavra o conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro Obrigado senhor presidente vamos ao voto da análise dos da análise dos altos constatou-se dando ao erário que foi auferido no valor de 5 milhões 460 mil 852 reais e 41 centavos decorrente de pagamento de serviços em quantidades superiores aos serviços que foram efetivamente executados ou de qualidade muito inferior ao que foram contratados os argumentos apresentados pela defesa não foram capazes de refutar a inconsistência apontadas pela área técnica assim face a um prescindibilidade imprescindibilidade dos danos ao erário e ainda o relatório conclusivo da quinta IGCE de folha 283 para 308 bem como o doutor parecer do ministério público contra escolhas 320 barra 323 concluo votando pela irregularidade dos atos de gestão analisados e responsabilidade solidária dos senhores Gilbo César Rocha Pinto ex-diretor presidente do Depasa Luiz Carlos Lopes de Vasconcelos chefe da divisão de engenharia do Depasa e fiscal do controle perdão fiscal do contrato e Marco Luiz Perbantas fiscal das obras ante as irregularidades já apontadas no relatório parte integrante deste bom pela condenação dos responsáveis a devolução ou seja a devolver solidariamente aos portos públicos a que não teve 5 milhões 460 mil 852 reais e 41 centavos com fundamento no artigo 54 da lei complementar estadual número 38 de 93 pela aplicação de multa aos responsáveis do percentual de 10% do valor do dano apurado em confluxo no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 de 93 deixo de aplicar a multa de sanção disposta no artigo 89 da lei complementar estadual número 38 de 93 em razão da prescrição pelo pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e providências que entender cabíveis pela notificação da origem para que no prazo de 30 dias chame a empresa contratada para corrigir os defeitos e as falhas encontradas e pela notificação dos responsáveis para conhecimento desta decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a conselheira Ana Lu retornando é conselheiro presidente eu estou no celular minha internet não está legal mas eu posso continuar tudo bem só uma pergunta a senhora se sente apta a votar neste processo sim não tem problema não eu já estudo antes do processo então tudo bem então em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora o conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o relator presidente conselheira Dulce senhor presidente eu estou com a dúvida nesse processo sobre o prazo porque diferentemente do que nós temos afirmado sobre a imprestitibilidade o tema 899 que é de repercussão geral e que atinge todas as decisões que nós o que é sobre o tribunal de contas eu estou conseguindo ser ouvido a gente não ouve a conselheira Dulce não ouve pode continuar conselheira está ouvindo está ouvindo a minha dúvida é quando foi aberto esse processo no tribunal essa inspeção queria só perguntar ao relator o ano que essa inspeção foi aberta no tribunal se o doutor o doutor João puder informar doutor João que eu estou conseguindo abrir aqui o senhor pode informar qual foi o ano que foi aberta a inspeção 268 porque ele vai ficar lá e a síntese de comunidade o início da inspeção conselheira Dulce eu acho que foi em 2013 pois é porque aí vai dar vai dar vai dar vai dar aplicação do tema 899 se a conselheira Nalu ela sempre pede vista nesse processo ela está por aqui ela olhou conselheira Nalu conselheira Nalu conselheira Nalu conselheira Nalu está ouvindo o microfone o seu microfone está desligado conselheira Nalu está ouvindo agora sim agora estamos ouvindo eu eu vou pedir vista desse processo então eu vou aguardar porque eu estou achando que vai ter aí a aplicação da prescrição da tese 899 não consegui acessar esse processo conselheira Dulce sim eu acabei de acessar o processo sim aqui na folha de registro e autuação vamos dar uma olhada tem uma certidão de registro e autuação aqui vou encontrar certifico certifico que nessa data em cumprimento respeitável despacho escolhador registrei atuí o presente feito com o anexo é verdade Rio Branco 25 de novembro de 2013 João Manuel de Sousa Mendes secretário das reações folha 52 bateu com a informação do canselheiro Malheiro então pronto vou pedir de vista da canselheira Nalu que ela já antecipou senhor presidente eu vou aguardar o pedido de vista da canselheira Nalu nesse processo eu também vou examinar conselheiro José Ribamar se sente apto a votar agora sim conselheiro considerando o artigo 37 parágrafo 5 da constituição federal e é imprescritível o ressarcimento ao erário público eu vou acompanhar o voto do nobre relator só uma explicação o tema que o supremo fixou é exatamente em cima do artigo 37 parágrafo 5 onde é repercussão geral o supremo diz que é prescritível sim as ações dos tribunais de contas então é em cima desse tema aí que eu vou aguardar o pedido de vista da canselhe Nalu porque o tema de repercussão do supremo é exatamente sobre o artigo 37 parágrafo 5 da constituição federal vou aguardar mas eu queria só colocar uma situação aí o tema da repercussão geral ele diz assim que é prescritível as ações de cobrança com base nas decisões do tribunal de contas e não as ações dos tribunais de contas então é bom que a gente leia letra a letra o que disse o STF então ele diz que é prescritível as ações de cobrança portanto a partir da ordem em que então o conselho é melhor que perdão perdão então o que diz é o seguinte é prescritível em 5 anos as ações de cobrança é para que depois que vai para a PGE também não fique indefinidamente uma ação de execução lá sem que elas aconteçam então ela não fala na prescrição interna o STF faz na prescrição das ações de cobrança com base no título extrajudicial que é emitido por nós então assim só para colocar assim o nosso entendimento então com isso o conselheiro Ribamar também tem a sua situação correta então era só para colocar essa eu também só quero esclarecer mas essa tese que o conselheiro Marilu estava falando foi a tese adotada pelo PCU e rebatida nas ações no Supremo porque o que ele está dizendo é exatamente isso que o Tribunal de Contas não pode impor devolução passado em cinco anos então o TCU que foi o que deu até a ironia nos artigos deu até depois posso até já mandar no nosso grupo que eles dizem é que o TCU tentou interpretar e dizer o que o Supremo não tinha dito o Supremo dizia claramente isso que passado em cinco anos o Tribunal não pode mais exigir essa devolução então é isso os grandes estudiosos juristas estão aí lógico há toda uma polêmica que o conselheiro é verdade vários acordos do TCU mas eles estão sendo rebatidos porque a tese do Supremo é exatamente sobre isso de que ela é prescritível sim então não é realmente só que quando nós lemos letra a letra o que saiu no STF ele fala sobre a prescrição das ações de cobrança das decisões do tribunal essa última aquela que nos deixou assim meio atônitos e tal porque nós achávamos que era general era para todas as situações e não é então é por isso que é interessante essa colocação mas é bom é bom que todos estudemos é interessante eu vou mandar aqui direto do Supremo aqui no grupo o tema é esse aqui prescritibilidade ele diz exatamente assim prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas e isso fundada a ação de cobrança fundada em decisão então não é prescrição interna é externa é o que está escrito aí mas é esse o grande debate que o Supremo entendeu que o TCU está interpretando de maneira equivocada o que ele está dizendo mas assim nós não vamos ficar aqui nesse momento discutindo isso acho que a gente pode inclusive marcar uma reunião para a gente trazer todo o fundamento trazer toda a decisão que até o ministro Alexandre de Moraes né e reviu as teses antigas e atacou com essa tese o artigo 37 parágrafo 5 da Carta Federal obrigado e eu dou razão para eles está perfeito o STF com relação ao tamanho da ação de execução perfeito não com o pedido de vista da conselheira Nalu Gouveia passamos para o próximo processo que é o 138.378 senhor presidente uma questão de ordem só para eu não consigo acabei não consignando a votação o voto do conselheiro Ribamar é esse com o relator é com o relator com o relator obrigado senhora então continua com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro com o processo já já colocado que é o quarto da pauta conselheiro Valmir o seu microfone está desligado senhor presidente uma questão de ordem tendo voltado a conselheira Nalu e o processo dela tendo sido interrompido na processo de vista da conselheira Dulce o segundo processo da pauta foi interrompido no momento da votação da conselheira Nalu já tinha sido iniciada a votação já tem o voto da conselheira relatora eu consulto vossa excelência se não seria mais adequado prosseguir esse julgamento para depois seguir a pauta normalmente sim podemos podemos conselheira Nalu a senhora está o voto da conselheira revisora nesse processo excelência eu voto no processo 2 voto da conselheira revisora então nesse processo falta votar o conselheiro José Ribamar conselheira Nalu acompanha o voto da conselheira revisora que é pelo arquivamento e o conselheiro Antônio Cristóvão que tem uma multa de 3.570 reais eu passo a palavra ao conselheiro José Ribamar acompanha o voto da revisora senhor presidente quando eu empate eu acompanho o voto da conselheira revisora passamos passamos então para o processo da ordem da pauta que é o quarto com a palavra do conselheiro Galvin Ribeiro obrigado senhor presidente estamos no processo 138 378 relatório trato o presente processo pedido de revisão interposto pelo senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva presidente da Câmara Municipal de Tarauacá à época em face do acordo número 10 964 2018 do plenário deste Tribunal de Contas que o condenou ao pagamento de multa de 3.570 reais por descumprimento da lei complementar federal número 101 barra 2000 nas razões recursais o recorrente apresenta as justificativas que entendem capazes de alterar a decisão guerreada a segunda EGC é responsável pela instrução do edição técnica sugere o não provimento do pedido conforme relatório de folhas 15 barra 18 remitidos autos ao Ministério Público de Contas este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça este é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro relatou com a palavra o nosso procurador João Enzido obrigado senhor presidente o senhor Carlos Tadeu Lopes Matias presidente da Câmara Municipal de Tarauacá foi multado por este tribunal em 3.570 reais em razão da não implantação do portal de transparência da Câmara Municipal descumprindo assim as normas da Lei Complementar Federal número 131 de 2009 em suas alegações o gestor inconformado protocolou o presente pedido de revisão e em suas alegações alega que houve um atraso sim na instalação do portal de transparência mas que já está tudo resolvido o problema foi corrigido a análise técnica deste tribunal afirma que não consta do portal de transparência da Câmara Municipal de Tarauacá as informações mínimas necessárias exigidas pela Lei Complementar Federal número 131 de 2009 quais sejam não constam as despesas da Câmara não constam os instrumentos de gestão fiscal dos últimos cinco exercícios e com essas considerações o parecer ministerial da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do pedido mas no mérito por negar-lhe provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros devolvemos a palavra ao nobre relator conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente no mesmo sentido presente em recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pelo qual dele conheço no mérito entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente não são suficientes e capazes de alterar a decisão recorrida é razão pela qual consubstanciado no relatório técnico de folha quinze barra dezoito parecer do ministério público de contas de folha vinte e três barra vinte e cinco concluo votando pelo conhecimento do presente recurso para no mérito negar provimento mantendo-se o teor do acordo número dez novecentos e quinta e quatro dois mil e dezoito do plenário desse tribunal de contas após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhor conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o voto presidente conselheira Dulce com o relator senhor conselheira Nalu acompanho o voto senhor presidente conselheiro José Ribamar com o relator senhor presidente bom nesse caso então foi a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo cento e trinta e oito mil cento e vinte e cinco obrigado senhor presidente passamos ao relatório trata presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo ministério público de contas em face do acordo número onze onze cento e cinquenta e um dois mil e dezenove do plenário deste tribunal de contas prolatado nos autos do processo vinte e quatro seiscentos e dezoito dois mil e dezoito traço cinquenta na decisão guerreada por maioria decidiu-se notificar e cientificar a gestora com relação a despesas de pessoal nos períodos apurados ante a regularidade de ante o regramento estabelecido pela lei complementar número cento e um barra dois mil informado o recorrente expôs as razões reforçais que entende pertinente a matéria e ao final requer a reforma da decisão contida no acórdão recorrido encaminhado ao os autos à segunda IGCE a mesma elaborou o relatório de análise técnica as folhas vinte e dois barra vinte e seis citada a gestora apresentou com é é contra as razões a gestora apresentou contra as razões as folhas quarenta e dois barra cinquenta novamente encaminhado a segunda IGCE a mesma elaborou o relatório complementar de folha cinquenta e quatro barra sessenta e três contrapondo-se as justificativas apresentadas emitidos altos ao ministério público de contas este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas meia sete barra setenta é o relatório senhor presidente obrigado conselheiro Valmir Ribeiro com a palavra o nosso procurador João Isidro para a sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de recurso do próprio ministério público de contas eu fui o autor da peça inicial e a doutora Ana Helena funcionou como fiscal da lei emitindo o pronunciamento nesse processo excelência essa corte ao julgar o relatório de gestão fiscal ao julgar a análise das despesas com o pessoal da prefeitura de Brasileia referente ao primeiro quadrimestre de 2018 entendeu que a gestora não deveria ser multada muito bem o que ocorre é o seguinte o limite máximo de despesas totais com o pessoal do município é 54% da receita corrente líquida e a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte se extrapolar esse limite máximo o gestor tem dois quadrimestres para poder reduzir obrigatoriamente essa despesa sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre e os 100% no segundo quadrimestre agora diz o artigo 66 também dessa lei que se o PIB naquele período foi inferior a 1% que foi o caso aqui né esse prazo seria dobrado então ao invés de dois quadrimestres o prazo seria de quatro quadrimestres a prefeitura de brasileia estava com seu limite extrapolado em 2017 no terceiro quadrimestre de 2017 aliás bem antes desde o início de 2017 durante todo o exercício de 2017 primeiro quadrimestre 5772 segundo quadrimestre 5704 terceiro quadrimestre 6046 ou seja a gente vê um acréscimo das despensas totais com o pessoal ao invés de um decréscimo bom considerando os prazos em dobro a prefeitura teria que reduzir pelo menos um terço até o terceiro quadrimestre de 2017 e os 100% até o primeiro quadrimestre de 2018 ora quando ela deveria ter reduzido pelo menos um terço ao invés de reduzir a prefeitura aumentou a despesa total com o pessoal ela praticou ato aumentando a despesa total com o pessoal então não há como afastar a irregularidade ou a punição da gestora em razão dos fatos que foram apurados nos autos do processo a análise técnica analisou o recurso do Ministério Público e pediu pelo seu provimento a doutora Nelena como fiscal da lei também pediu o provimento o conhecimento e o provimento do recurso então este é o pronunciamento senhor presidente senhoras e senhores sancelheiros devolvemos a palavra ao conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro obrigado senhor presidente passamos ao voto o presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele conheço no médico entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente apesar de consistentes a meu ver e ao meu entender não desfiguram as razões que consubstanciaram a aprovação do aresto atacado por maioria deste pleno assim visto e analisado o presente processo e em tudo que os autos constam e concluo no artigo 22 da lei de introdução às normas do direito brasileiro concluo votando pelo conhecimento do presente recurso para numérico legal e provimento mantendo-se o teor do acordo 11.551 2019 do plenário desta corte de contas em todos os seus teores ou seja em todos os seus termos após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto o senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado conselheiro Valmir em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu acompanho o novo relator é um voto que premia o gestor que mesmo antes está numa situação incorreta depois fez todo o esforço para se ajustar 2019 foi um ano que o esforço foi grande permaneceu todo o ano já de 2020 alinhado e agora em 2021 ainda mostra 52,45 então acompanha na íntegra o voto do novo relator conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o relator presidente conselheira Dulce com o relator excelência conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente conselheiro José Ibamar acompanha o voto do novo relator senhor presidente bom então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos para o processo 132.246 permanece com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente vamos ao relatório tratam os presentes altos de prestação de contas anual do instituto de bequeza agropecuária referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Ronaldo de Queiroz Costa Suninho diretor presidente à época encaminhada tempestivelmente ao tribunal de contas em cumprimento as normas legais da terceira IGCE efetuando uma análise preliminar na documentação constatou as inconsistências mencionadas no relatório preliminar de folha 356 a 373 ditado o gestor deixou o prazo transcorrer livremente sem apresentar defesa consoante certidão de folha 382 a 383 após a fase do contraditório a análise técnica emitiu o relatório conclusivo de folha 396 a 402 onde propõe a reprovação das contas e a condenação do gestor a devolução dos valores descritos nos sub-itens 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 e 4.8 do relatório diante das irregularidades apontadas restou demonstrado um dano ao erário no valor de 605 mil 713 reais e 16 centavos disse 605 mil 713 reais e 16 centavos remitidos autos ao ministério de contas esse se manifestou por internet e seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Médio de Oliveira escolha 410 barra 411 este é o relatório senhor presidente senhor presidente senhor presidente não estou te ouvindo acho que está desligado senhor presidente seu microfone acho que está desligado então com a palavra o nosso procurador João Izito para sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da prestação de contas do IDAP exercício 2018 de responsabilidade do senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho presidente do senhor Anderson Cleito no Nato da Silva contador nesse processo a instrução noticia as seguintes irregularidades 1 divergência no valor de 115.870 reais e 71 centavos nas entradas de recursos quando comparado o resumo de entradas no período por conta contábil com o demonstrativo de despesa por classificação econômica 2 registro de 1.639.334 reais e 13 centavos a título de bens imóveis no balanço patrimonial sem comprovação documental 3 realização de aditivo sem a prévia pesquisa de preços para mostrar a vantajosidade do aditivo e pagamento sem respectivas ordens de serviço além de pagamento sem as certidões de regularidade junto ao FGTS bem como a realização de prestação de serviço no valor de 184.022 reais e 84 centavos sem a realização dos pagamentos devidos no encerramento do exercício financeiro e da gestão em 2018 isso referente ao contrato número 002 de 2017 4 existência de dois instrumentos contratuais com objetos similares com a mesma empresa e em períodos concomitantes bem como a não disponibilização de processo de pagamento referente ao contrato número 003 de 2018 por ocasião da diligência realizada em loco esse contrato registra um valor pago de 93.332 reais e 75 centavos 5 requisições acima da capacidade pagamento a órgãos públicos diversos sem instrumento legal para tanto pagamento para inquérito sem discriminação da finalidade pagamento sem aplicação do desconto previsto em contrato pagamento para unidades diversas pagamento sem discriminação até outubro de 2018 e pagamento acima do estipulado referente ao contrato número 018 de 2018 no valor de 48 mil reais 6 lançamento não lançamento aliás não cadastramento do contrato número 028 barra 2018 referente à obra contratada no sistema de licitações de contrato deste tribunal essa obra foi no valor de 74.025 reais e 67 centavos 7 divergência no valor de 90.579 reais e 40 centavos referente ao valor demonstrado e o valor registrado a título de diárias concedidas em 2018 oito não apresentação de documentos solicitados em diligência para análise do pagamento de despesa e exercício anterior foi pago a esse título um valor de 97.314 reais e 45 centavos para a empresa A Carneiro de Lima Júnior 34.513 reais e 48 centavos para a empresa Farrar e Farrar Limitada e 52.076 reais e 70 centavos para a empresa Ricardo S. de Sous M.E. o que totaliza a quantia de 183.904 reais e 63 centavos regularmente citado tanto o gestor Sr. Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho quanto o contador Sr. Anderson Peito Nonato da Silva não aproveitaram a oportunidade portanto são revés neste processo com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é considerando irregular a prestação de contas hora analisada pela condenação do Sr. Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho presidente a restituir aos cofres públicos a quantia de 605.713 reais e 16 centavos que é a soma das quantias que eu acabei de mencionar acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos de autorização incerta no artigo 54 capítulo da lei orgânica deste tribunal e de multa acessória nos termos dosados a critério do plenário nos termos da autorização incerta no artigo 88 da mesma lei e de multa sanção tanto ao gestor quanto ao contador em razão de graves infringências à norma legal que já foram relatadas acabaram de ser relatadas também conforme autorização do artigo 89 incisos 2 e 3 da lei orgânica deste tribunal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros passamos a palavra ao relator conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente vamos ao voto observa-se dos autos que a presente prestação de contas foi encaminhada tempestivamente e com a documentação necessária ao seu processamento da análise dos autos constatou-se as irregularidades descritas pela área técnica citadas no relatório parte integrante deste voto cujo dano apurado ao erário atingiu o valor de 605 mil 713 reais e 16 centavos o responsável apesar de citado não aproveitou a oportunidade do contraditório e ampla defesa razão pela qual deve ser aplicado em seu desfavor os efeitos da revelia assim diante do exposto e se analisado o presente processo e ainda com substanciado na análise técnica da terceira IGCE de folha 356 barra 370 3 e 395 barra 402 bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas as folhas 410 barra 411 contou votando pela irregularidade das contas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre e da África referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho com fundamento no artigo 51 inciso 3 letra B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 ante as irregularidades já contadas pela condenação o gestor a devolução de 605 mil 713 reais e 16 centavos aos cofres do Estado em face da comprovação do dano ao erário aturado pela aplicação de multa ao gestor do valor do valor de 60 mil 571 reais e 31 centavos com fundamento no artigo 80 e 8 da lei complementar estadual número 38 e 93 após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto senhor presidente senhoras e senhores em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência é um processo a revelia então acompanhe na íntegra o voto do nobre relator conselheiro Antônio Cristóvão da mesma forma senhor presidente com o relator conselheira Dulce com o relator conselheira Nalu Gouveia conselheira Nalu acho que caiu a conexão presidente a gente pode solicitar o voto dela depois conselheiro José Ribamar com o nobre relator excelência Bom transitoriamente então nós vamos a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra o conselheiro Valmir com o processo 132.242 Obrigado senhor presidente é o 132.242 este processo eu retiro de pauta senhor presidente é o último processo da pauta de minha autoridade pois não conselheiro passamos agora para o processo 132 132 1692 com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro Obrigado excelência este é um processo eu relatou uma questão de ordem consta na minha pauta o item 8 da pauta é o processo 13869 2001 80 antes desse é esse mesmo só que esse processo ele é um processo físico daí a confusão na leitura do número né então ele é o processo físico 13869 2001 traço 80 e ele é um processo físico que estava na lista da digitalização me perdoe porque o número anunciado pelo presidente foi o 9 da pauta 139 982 não não então foi 692 692 foi é ah desculpa 692 é porque ficou eu 13869 2001 por causa de ser um processo físico então a leitura é meio complicada aqui ele não é o 138 69 eu não coloquei o ano e é isso mas é o processo 8 da pauta esse é um processo que estava na digitalização mas é um processo com muitos muitos anexos e muitos projetos de tamanho a 1 que dificultaram a digitalização e por isso também a demora e após consultados nós permitimos que então não fosse digitalizado o processo já estava concluso em função da dificuldade que estava existindo nisso para que não houvesse maior demora ainda em cima do processo e como nós já estamos trazendo processos físicos a pauta então trouxemos esse agora o presente processo trata de inspiração na obra de construção da encosta do mercado velho situada entre as pontes coronel sebastião dantas na ponte nova e jucilino kubichek na ponte metálica realizada através dos processos tomada de preço COP 086 de 2000 e do contrato 238 de 2000 firmado pela COP e a empresa editec edificações e desenhos técnicos limitados no valor de 1.412.666 reais e 22 centavos a obra teve a ordem de serviço pedida em 13 de setembro de 2000 e em 21 de agosto de 2001 foi emitido o relatório técnico pela DAFA as folhas 5 a 32 acompanhado em relatório fotográfico bem colocado que aponta inicialmente a necessidade de maiores estudos na obra realizações de correções de defeitos em face do desmoronamento que ocorreu logo após a construção bem na área central ali na frente do mercado velho e abre aspas ruptura do serviço do coxa creta e bolsa creta da encosta que compromete a solidez e a segurança da obra em função desses danos ocorridos logo após a construção este processo teve a presença interessante do tribunal para acompanhar os consertos e a atualização da obra foi verificada também a ausência de comprovação do serviço de aterra e transporte material as folhas 116 a 135 foi juntado documento com as especificações técnicas da obra e as folhas 160 a 173 memorial descritivo da mesma atendendo solicitação do doutor Paquet as folhas 176 foi expedida ainda de despacho que informa a necessidade do cumprimento do artigo 69 da lei 8666 que é aquele artigo que diz que o contratado é obrigado a reparar corrigir remover reconstruir substituir as suas dispensas no total e em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios de efeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados e é aquele onde este tribunal se baseia quando quer a recomposição das obras com danos então o doutor Paquet naquela época a obra tinha sofrido deterioração nas alagações seguintes houve inclusive uma queda do serviço que já havia sido feito e foi extremamente importante o trabalho de acompanhamento porque ele acabou sendo refeito com ônus por parte da empresa contratada sem pagamento dos outros e o tribunal acompanhando passo a passo e aí nesse nesse despacho transcrevemos inclusive o artigo 69 colocado pelo doutor Paquet as folhas 229 e 275 foi emitido um relatório técnico que apontava irregularidades na obra e quantificava um dano de 331.323 reais e 74 centavos o gestor Wolvenar Camargo Filho apresentou então defesa as folhas 393 a 395 e as folhas 340 341 342 e 345 foram apresentados esclarecimentos por parte da CEOP explicando o refazimento da obra que acabou tendo que ser procedido dada a erosão e a queda daquela faixa central a DARFA apresentou relatórios técnicos depois novamente as folhas 349 e 353 e 361 e 403 a 407 apontando irregularidades e o superfaturamento por quantidades já especificadas as folhas de 415 foi exarada no despacho onde foi ordenada a verificação do que os danos da obra haviam ou não sido reparados e se houve algum pagamento relativo a este possível reparo o senhor Eduardo Vieira apresentou um ofício as folhas 419 e 420 informando que os danos antes apresentados foram reparados e que não houve pagamento por parte do Estado por isso sendo os custos da reparação arcados pela empresa conforme determina o artigo 69 da lei 8666 a DARFA apresentou relatório técnico com as folhas 468 a 470 sugerindo em face dos reparos realizados na obra e da ausência de pagamento dos reparos que o processo então deveria estar ok mas ele apontou inicialmente o superfaturamento e em despacho as folhas 473 foram solicitados esclarecimentos e complementação da instrução em relação aos pontos de divergência que eles haviam apontado em relatório complementar as folhas 489 a 492 equipe técnica face ao lápis temporal conclui pela inviabilidade da análise de preços e quantitativos da referida obra pois foi informado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado as folhas de 487 a 488 em existência de documentos relativos à planilha geral de preços e serviços de engenharia as folhas 490 foi exalado então o novo despacho para retorno do processo a DAFO para fazer a conclusão da sua instrução retornado o processo à quinta extratoria foi então emitido o relatório técnico conclusivo apontando as irregularidades no valor de 279.426 reais e 44 centavos reduzindo então acatando uma parte e não acatando outra e sugerindo a citação dos senhores Wolverna Camargo e do filho ao sério Antônio de Oliveira e Ana Cláudia da Cunha para apresentarem defesa em caso de resolução a aplicação da pena de devolução o senhor ao sério Antônio de Oliveira e Ana Cláudia apresentaram defesa as folhas 525 a 536 525 a 544 o senhor Wolverna Camargo o filho apresentou defesa as folhas 565 a 625 a quinta espetoria apresentou então o relatório técnico as folhas 546 e 8 a 552 e 626 e 664 sugerindo a aplicação de pena de devolução ao horário no valor de 279.426 reais e 44 centavos ao senhor Wolverna Camargo filho e secretário estadual de obras o doutor Parque se pronunciou através do procurador Marcio Sérgio Nero de Oliveira as folhas 176 385 a 396 398 412 557 e 639 é o relatório excelência passamos a palavra ao nosso procurador João Isido para a sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente trata-se de fiscalização da obra de construção da imposta do mercado novo objeto do contrato número 238 2000 celebrado entre a secretaria estadual de obras públicas CIOC e a empresa Editec edificações e desenhos técnicos limitados aqui na escritoria geral de controle externo desse tribunal após a fase do contraditório aproveitado pelos senhores Alessio Antônio de Oliveira ex-fiscal da obra Cláudia R. da Cunha então coordenadora de obras e projetos de Volvenar Camargo Filho secretário à época considerou procedentes os argumentos preliminares dos dois primeiros defendentes de que a citação dos mesmos depois de mais de 10 anos dos fatos compromete a pretensão punitiva em relação ao senhor Volvenar Camargo Filho diante de sua citação 10 de fevereiro de 2005 reconheceu a análise a improcedência de sua arguição preliminar com que concorda este MPC tanto pelas orientações que avasiaram quanto pelo disposto no artigo 6º da Instrução Normativa TCU nº 71-2012 de aplicação subsidiária consoante disponível o artigo 172 do Regimento Interno Local quanto ao mérito a falta de fatos novos ou capazes de elidir as irregularidades verificadas restou levantado o valor de R$ 279.426,44 a título de débito após o parecer de folhas 557 o senhor Volvenar Camargo Filho apresentou defesa a qual foi detalhadamente analisada pela 5ª Inspetoria Geral do Público Externo e refutada na forma dos registros de fiscalização e dos apontamentos de folhas 626 a 674 Nessas condições concordamos com a imposição ao implicado de ressarcimento ao erário estadual do referido valor acrescido de atualização monetária juros de mora e multa acessória dosada a critério do plenário a teor do capto do artigo 54 e artigo 88 ambos da Lei Fimplementar Estadual nº 38-93 mediante a conversão nominal deste feito em tomada de contas especial na forma do artigo 78 do mesmo regramento ou simplesmente com base por analogia naquele dispositivo de regência do processo de contas deixamos de endossar a aplicação de multa sanção de que trata o inciso 2 do artigo 89 da multicitada Lei Orgânica da Corte dada a incidência da prescrição criminal para a Corte este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Neto com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro Obrigado Excelência na instrução do processo verifica-se que ao final da inspeção realizada pela quinta inspetoria foi interessante porque este acompanhamento fez inclusive que os gestores se preocupassem com a reposição dos danos sem cobrança sem despesa e complementação de todo o projeto então foi apontado ao final um sobrepreço e diferença da área executada em relação à área projetada além de desproporcionalidade dos pagamentos dos quantitativos de bota fora e aterro compactado hoje as 498 a 500 e foi dimensionado então os valores que pela DAFO de que necessitaria de recomposição ao erário os seguintes tem três itens o primeiro aponta a DAFO que os preços praticados nesta obra foram 14,21% superiores aos preços praticados pela CEOP à época em outras obras folha 106 498 sendo tal diferença de 175.852 reais e 28 centavos segundo item pagamento de 6.644 metros cúbicos de bota fora com DMT de um quilômetro a mais que o medido perfazendo aqui um pagamento a maior de 32.293 reais e 24 centavos pagamento de 6.398 vírgula 4 metros cúbicos a mais no item aterro compactado perfazendo o valor de 71.280 reais e 40 centavos então o total apurado destes três itens ocasionava então o superfaturamento apontado de 279.426 reais e 44 centavos analisando um a um desses itens nós temos o seguinte acerca do superfaturamento de 175.852 reais e 18 centavos a DAFO afirma que o mesmo ocorreu em relação aos preços referenciais existentes em 2000 na CEOP a esse respeito a defesa de uma forma interessante correta e inteligente coloca aponta que estes estes itens da CTOP serviam apenas como orientação e faz uma composição de preços a partir das tabelas SINAP e CICRO que surgiram somente em 2003 e retroage os seus valores usando o INCC o Índice Nacional da Constituição Civil de 2003 para 2000 e mostra a ausência de superfaturamento a DAFO não contesta os cálculos no processo mas não os aceita afirmando que em 2000 não existiam as planilhas do SINAP e do CICRO então o superfaturamento apontado pela DAFO é porque ela não aceita o cálculo feito pelo SINAP pelo CICRO que apareceu em 2003 ora se aquelas planilhas foram adotadas como reais são corretas e corretas a partir de 2003 elas tem que estar corretas para frente e tem que estar corretas para trás se os preços compostos em 2003 são verdadeiros e não houve questionamento sobre isso se o índice do INCC existe desde 1985 então eu podia usar ele para 2000 quando mudou a metodologia do antigo ICC que foi criado em 1944 cuja validade não se questiona o retroagir os preços a partir de 2003 para chegar a 2000 não pode ser questionado a não ser que o índice estivesse incorreto o que também não ocorreu então aqui eu quero dividir da DAFO e entender que o cálculo feito pela defesa para demonstrar que os valores estão corretos é aceitável inclusive deve ser usado hoje quando nós queremos dimensionar valores anteriores é sempre isso que a gente diz como é que eu calculo o valor em 2011 se eu não tenho valores nenhum no histórico eu calculo o de hoje e retroage pelo índice então hoje mesmo nós temos que usar essa metodologia então a metodologia da defesa para mostrar que o valor de 175 mil 852 não era superfaturamento está correto e os cálculos não estão questionados apenas o procedimento e eu quero dizer que o procedimento é vado então no nosso entender deve ser acatado os argumentos da defesa para demonstrar que não houve superfaturamento apontado assim se as composições de preço montadas com base no ano de 2003 estão corretas pois não questionadas pela DAFO assim se razar uma defesa no cálculo efetuado para se obter o preço de 2000 ele vindo superfaturamento apontado no item 2 referencia a DAFO um pagamento a maior no contrato de 6.644,7 metros cúbicos de bota fora com DMT de um quilômetro no valor de 32.293 reais e 24 centavos alega que a defesa que a área definida pela DAFO para dimensionamento do bota fora está ok daquela efetivamente trabalhada analisando as fotos tiradas em 2002 e 2004 pela DAFO nos relatórios fotográficos se percebe que assiste em razão a DAFO quando afirma que a área trabalhada junto à ponte Sebastião Dantas fotos das folhas 252 270 e 356 foi menor que aquela apontada pela defesa no entanto também assiste em razão a defesa quando aponta que a área trabalhada junto à ponte Juscelino Kubitschek transcendeu esta além da área do mercado velho fotos de folhas 239 251 269 273 355 e 356 para que a defesa tivesse total razão a proteção da encosta tinha que ser construída de ponte a ponte o que em 2004 ainda não ocorria então em 2004 a DAFO tinha parte de razão quando apontava este superfaturamento no entanto após a reforma dos serviços danificados na primeira etapa da execução e a complementação dos serviços exigidos sempre solicitados na instrução e aqui foi extremamente importante a pressão e o trabalho ativo da DAFO na fiscalização do serviço só que a partir daí houve nova intervenção conforme se vê no relatório fotográfico aposentado pela defesa já agora em 2017 as folhas 593 e 597 e agora a área junto à ponte da Sebastião Dantas também foi corrigida pelo que toda a área então foi trabalhada fazendo just agora o contratado a parcela paga anteriormente ou seja anteriormente havia sido pago incorreto mas agora com o serviço executado ela passou a ficar regular quanto ao item 3 quantitativo de aterro compactado com material de jazida paga maior de 6.398 vírgula 4 metros cúbicos no valor de 71.280 reais cabe ressaltar para este dimensionamento foi utilizado o cálculo baseado na área trabalhada inicialmente apontada pela DAF a qual depois foi estendida conforme já mostrado no item anterior com a nova área trabalhada mostrada no item anterior os volumes de bota fora acabam então agora sendo corrigidos e justificados pelo mesmo cálculo utilizado nos volumes de aterro compactado justificando o valor antes pago assim após esta longa inspeção que resultou na correção das medições iniciais da obra e aqui que é o importante este acompanhamento para que a correção seja feita dentro do processo porque se for fora vem a devolução e dentro do processo não então quando nós terminamos o processo tem que ser ou com a conclusão da reposição ou com a devolução então aqui não foi feita a conclusão elogiável o trabalho da área técnica que acompanhou que pressionou elogiável também o trabalho das secretarias que acabaram fazendo a correção e fazendo com que os póleros anteriormente incorretos passassem a estar justos agora com a reforma total do serviço contratado então com base nisso complementação da área trabalhada e estando justificado ao final os valores pagos durante a execução do contrato agora após o trabalho que foi efetivo e aqui elogiado e a técnica pelo acompanhamento vota apenas pelo arquivamento do processo é como voto excelência em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro antônio cristão acompanha o relator presidente conselheira duce com o relator senhor conselheira nalugoveia acompanha o voto senhor presidente conselheiro José Ribamar acompanha o nobre relator senhor presidente então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator e parabéns pelo voto conselheiro passamos agora para o processo 139.982 permanece com a palavra não, não agora é conselheira nalugoveia não é o conselheiro a palavra é conselheira nalugoveia obrigada senhor presidente quero dizer da satisfação de estar com o senhor na presidência desse tribunal também com o nosso querido João representando o Ministério Público de Contas nosso procurador-chefe é conselheira Dulce Maria também deve estar por aí então e aos conselheiros também todos que estão nos ouvindo Érica trata o presente processo de recurso de reconsideração e deposto pela senhora Mari Leite Vitorino de Siqueira contra a decisão contida no acordo 10.909-2018 plenário TCE Acre onde foi aplicada a multa de 14.280 em virtude da realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor que resultou em aumento da despesa por pessoal quando a Prefeitura Municipal de Tarauacá já encontrava acima do limite devidamente instruído pela nossa segunda IGCE e o Ministério Público de Contas se manifesta as folhas 78 e 80 por meio do nosso procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório seu presidente passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro obrigado senhor presidente conforme se ouviu a prefeita Marilete Vitorino de Siqueira de Tarauacá inconformada com a multa que lhe foi aplicada no valor de 14.280 reais por ter praticado o ato que aumentou a despesa total com o pessoal quando essa já estava acima do limite máximo permitido em lei ou seja no primeiro quadrimestre de 2018 a despesa total com o pessoal representava 63,45% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é de 54% dessa base de cálculo e a prefeita aumentou a despesa com o pessoal ao contratar professores de natureza temporária em suas alegações a gestora afirma que eliminou o excesso da despesa total com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2019 juntou o acordo 12.315 de 2021 como jurisprudência para justificar o pedido de exclusão da multa a análise técnica deste tribunal pontua que a recondução da despesa total com o pessoal ocorreu mais de um ano após os fatos julgados por este tribunal e que o acordo 12.315 de 2021 juntado pela gestora não guarda similitude com os fatos objetos do processo recorrido em razão de que nesse caso a multa foi não só pelo excesso de despesa total com o pessoal mas pela prática de ato que aumentava ainda mais esse excesso ou essa extrapolação durante o período em que estaria impedida de praticar esses atos com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido mas no mérito levando em consideração a jurisprudência recente desta corte de prestigiar os gestores que acabaram se adequando ao limite mesmo após o prazo no caso aqui mais de um ano após o prazo não pela exclusão da multa mas pela redução do seu valor dosada a critério do plenário em razão da intempestividade desta desta dessa recondução este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselhos devolvemos a palavra a conselheira relatora na Lugover obrigada conselheira então vou direto ao voto conhecimento do pedido de revisão e no mérito por dar provimento parcial diminuindo a multa determinada no acordo número 10.909 de 2018 plenário TCE Acre para o valor de 3.570 tendo em vista que a gestora adotou medidas adequadas para diminuir o gasto com pessoal na prefeitura municipal de Tarauacá e conseguiu eliminar o excesso das despesas totais com pessoal mesmo que fora do prazo legal estabelecido no artigo 23 da lei complementar lei de responsabilidade fiscal da conhecimento dessa decisão recorrente após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Maleiro excelência eu entendi que a multa foi reduzida para 3.570 é isso mas eu lembro que hoje em Brasileia nós zeramos então no meu entender nós também deveríamos zerar aqui para termos o mesmo entendimento em função da premiação que nós temos feito aos gestores que correm atrás do dever de casa senhor presidente eu acato o voto do conselheiro Malheira e o torno como meu voto e eu acompanho o voto da nova relatora excelência continuo com a relatora senhor presidente continuo com a relatora conselheiro Antônio Cristóvão sendo assim também presidente eu acompanho a relatora conselheira Dulce com a relatora excelência conselheiro José Ribamar acompanha a relatora excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 140.191 obrigada senhor presidente trato presente processo de recurso de reconsideração e ter curso pelo senhor Sérgio Yoshio Nakamura contra a decisão contida no acordo número 11.082 2018 plenário onde por maioria com o voto vencedor do conselheiro Antônio Jorge Malheiro o condenou solidariamente com o senhor Francisco Anastácio Cesário Braga a devolverem aos cofres do DERAC a quantia de 20.441.081 devidamente atualizada monetariamente a crescida dos juros e a multa acessória 10% sobre o valor a ser devolvido o relatório de análise técnica se deu pela nossa primeira IGCE e houve o pronunciamento do Ministério Público de Contas pelo seu procurador doutor Mário Sérgio Nébio de Oliveira é o relatório seu presidente iscaiu ah não passamos a palavra ao nosso procurador João Izigo obrigado senhor presidente trata-se de recurso tempestivo de reconsideração formulado pelo senhor Sérgio Yoshio Nakamura contra o acordo 11.082 barra 2018 deste plenário o qual o condenou solidariamente com o senhor Francisco Anastácio Cesário Braga ressarcia o DERAC a quantia de 20.441 reais e um centavos a serem atualizados e incrementados de juros de mora além de multa acessória no valor correspondente a 10% sobre o montante a ser devolvido por irregularidades denunciadas em 2003 pelo sindicato dos trabalhadores rodoviários autônomos de bens do estado se entrada a peça preenche seus requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 67 deciso 1 e 68 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 suscita o recorrente preliminarmente a suspensão do feito até o julgamento pelo STF do recurso extraordinário número 636 886 que já ocorreu e do mérito a anulação das sanções impostas ante o decurso de tempo de tempo como limitador da comprovação da regular aplicação do material da legitimidade da documentação produzida pelo DERAR da violação da ampla defesa e contraditório e ausência de chamamento da empresa implicada além da compatibilidade com o contrato celebrado com os preços de mercado a instrução em síntese e com base na orientação então consolidada da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao poder público desacatou a preliminar arguída rejeitando todos os demais argumentos colacionados conforme as razões de folhas 23 barra 30 concordamos com a análise inclusive sobre o teor da liminar agora por estar prejudicada e com base no acordo 6580 de 2020 da segunda câmara do TCU em recente apontamento da Tricom pelos quais a prescrição penal da pretensão punitiva do poder público incide apenas na fase de execução do título extrajudicial expedido pelas cortes de conta isto posto concordamos com o conhecimento da espécie e com o seu não provimento este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Aleluia devolvemos a palavra para aconselheira relatura obrigada senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Sérgio Yoshio Nakamura contra a decisão proferida por essa cor de conta no acordo 11.082.2018 plenário alegou recorrente primeiro da necessidade do sobrestamento do presente feito em face do recurso extraordinário número 636-886 que discute a prescritibilidade de execução fundada em acordo proferido pelas cortes de contas e tem 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 do recurso 2, que os atos hora questionado foram praticados em 2003 sendo a primeira notificação do recorrente feito somente em 28 de 1 de 2011 ou seja quase 8 anos depois quase 8 anos depois está aqui o número do processo destaca ainda que essa corte levou mais de 16 anos para notificar do resultado do julgamento 24 do 10 de 2019 o que prejudicou qualquer manifestação naquela data citou que sua exoneração ocorreu em 31 do 12 de 2006 e que depois de 16 anos é praticamente impossível resgatar documentos para comprovar a correta aplicação dos recursos item 16 17 18 do recurso colacionou jurisprudência do TCU que corrobora seu entendimento que o longo prazo entre os fatos e a notificação é prejudicial ao direito constitucional do contraditório e da ampla defesa citou que o ministério público de contas e área técnica reconheceu a dificuldade de proceder apuração de melhor qualidade em face do recurso do tempo o que deveria levar em consideração também a dificuldade do gestor em se defender depois de todo esse tempo o processo levou 5 anos e 10 meses sem qualquer tramitação colacionou no item 12 do recurso jurisprudência do STF como forma de corroborar suas elegações que as cortes de conta não poderiam impor sanções de ressarcimento ou multa depois de decorrido quase 8 anos entre o fato supostamente lesivo e a intimação seja na via administrativa que é o caso concreto seja na via judicial no decisão colacionada mandato de segurança o STF assim entendeu nesse contexto deve o tribunal de contas da união levar em conta o lapso de 5 anos para proceder a notificação daquele que busca responsabilizar por danos ao ERAC questionou que a área técnica não demonstrou o parâmetro legal para afirmar que o diretor administrativo do ERAC à época não detinha legitimidade para assinar documento agindo em nome do órgão como também sequer cogitou eventual falsidade no documento juntado que via de regra as questões patrimoniais dos órgãos são atribuídas respectivas diretoria administrativa que era o caso do ERAC citou a estrutura básica da diretoria bem como a nova estrutura reestruturada pela lei complementar 170 de 2007 que está no item 31 a 35 do recurso questionou a ausência de citação da empresa supostamente beneficiária agrobou e limitada argumentou que a instrução não comprovou o dolo a fé fraude desvio ou lucopletamento dos responsáveis argumentou que exigir a devolução somente dos reis gestores importa enriquecimento sem causa da empresa afirmou que os preços questionados são compatíveis com a realidade de mercado citou que a época dos fatos em Rio Branco somente Deracri e Emurbi executavam esse tipo de serviço portanto os preços de parâmetro eram do Deracri Emurbi e Cicro Denit que demonstrou em sede de defesa que os preços praticados eram compatíveis e até menores do que a composição do Cicro Denit de agosto de 2003 para a região norte tendo como referência os preços praticados em Belém Pará e Manaus Amazônia sendo anexada as respectivas composições aérea e por 40 a 48 do recurso Por fim o recorrente requer o recebimento do recurso e atribuição do efeito suspensivo até ser julgado o recurso extraordinário 636 886 do Supremo e ao final com o prosseguimento que fosse arquivado o feito e declarada nula as sanções impostas A DARF por meio de relatório técnico as folhas 2432 com data de 17 de 3 de 2020 refutou os pontos levantados pelo recorrente opinando ao final pelo conhecimento do recurso de reconsideração e pelo seu não provimento No mesmo sentido o Ministério Público de Conta em seu pronunciamento em 3 de 2 de 2021 opinou pelo conhecimento do recurso de reconsideração e pelo seu não provimento Todavia algumas considerações devem ser tecidas em face dos pontos levantados pelo recorrente No tocante à necessidade de sobrestamento do presente feito em face do recurso extraordinário 636 886 que discute a prescritibilidade de execução fundada em acordo profilido pelas cortes de contas itens 4 5 6 8 9 10 11 13 do recurso de reconsideração a área técnica elaborou relatório antes do julgamento do recurso extraordinário citado O julgamento ocorreu em 20 de 4 de 2020 publicado em 24 do 6 de 2020 e o relatório foi elaborado em 17 do 3 de 2020 Na ocasião a área técnica pontuou a que de fato o Supremo reconheceu a repercussão geral do recurso citado pelo recorrente citou o recurso extraordinário 669069 onde o Supremo reconhece que é prescritível a ação de reparação de dano à fazenda pública decorrente de ilícito cível mas que não é aplicável ao caso concreto transcreveu trecho da decisão monocrática do então relator Teori Zavascki que agora é o relatado pelo ministério pelo ministro Alexandre de Moraes que determinou a suspensão em tramitação no território nacional mas exclusivamente aquelas que estejam em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao horário baseado em título de tribunal de contas que a decisão não alcançava as cortes de conta por vincular apenas o poder judiciário por ter sido proferida no âmbito daquele poder e que para fim de ressarcimento do horário com base em título de tribunal de contas se inicia apenas com base em título de tribunal de contas que se inicia apenas sob a atuação dos mesmos que não era o caso em concreto pela ausência de título executivo e que o recorrente não terá seus direitos patrimoniões prejudicados haja visto que poderá arguir a execução com base na decisão do Supremo em que pese não haver mais necessidade de sobrestamento do feito em fase do julgamento do recurso extraordinário mencionado pelo recorrente em 20 do 4 de 2020 publicado em 20 24 do 6 de 2020 todavia os argumentos lançados pela área técnica na minha opinião não são sustentáveis da leitura da decisão monocrática o então relator não mencionou que a decisão alcançava somente o poder judiciário aliás nem poderia ser pois a matéria questionada alcançava também a esfera administrativa pois se discutia naquele momento a repercussão geral de prescrição de execução fundada em acordo proferido pelas cortes de contas apesar da discussão envolver títulos executivos que de fato só ocorre após decisões das cortes de conta não vislumbrei óbice em sobrestar o efeito naquele momento até a decisão final do recurso pois seu resultado final poderia-se refletir diretamente no andamento do recurso de reconsideração como de fato ocorreu conforme demonstrado abaixo no julgamento do recurso o Supremo fixou a seguinte tese para o tema 899 é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas e aqui tem a emenda constitucional ela é grande vou deixar de ler mas com certeza é conhecida por todos portanto conclui o Supremo no tema 899 que como já dito somente são imprescritivas as ações de ressarcimento ao erário fundada na prática de atos de improbidade administrativa doloso tipificado na lei de improbidade administrativa a lei 8.429 de 1992 em relação a todos os demais atos ilícitos inclusive aqueles atentatório a probidade da administração não doloso e aos anteriores a edição da lei 8.429 de 92 aplica-se o tema 666 sendo prescritiva a ação de reparação de dano na fazenda pública compulsando os presentes autos e os autos originário não ficou comprovado pela instrução técnica que os atos praticados pelos responsáveis à época dos fatos foram de forma dolosa ou seja com a intenção de supostamente lesionar o erário público ora se não restou configurada essa situação ou seja a prática do ato doloso então aquelas ações se sujeitam ao instituto da prescrição do tocante ao assunto antes mesmo do julgamento do recurso 636 886 o Supremo já enfrentara o tema afirmando que a atuação administrativa deve encontrar limites temporais como é o caso dos tribunais de contas e aqui vem toda a jurisprudência o caso que resultou no tema 899 recurso extraordinário 636 886 e por conseguinte resultou na tese firmada da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunais de conta teve origem nos autos de número 0065 66 84 119 96 405 800 que tramitou na quinta vara federal da sessão judiciária de Alagoas estes autos versavam sobre o reconhecimento de prescrição quinquenal prevista na lei 6.830 de 80 em execução de decisão do TCU que imputou ressarcimento ao erário em primeira instância a setença reconheceu o prazo prescricional intercorrente de 5 anos confirmada depois pelo Tribunal Regional Federal da quinta região ao julgar improcedente recurso de apelação da União quando o julgamento ainda pendia de julgamento o TCU e a área técnica dessa corte buscaram fazer uma distinção defendendo que o caso não se aplicaria porque ele tratava da prescrição da pretensão executória de valores ou seja quando existe título executivo a ser executado todavia tal distinção não é válida pois o item 4 do tema 899 do recurso ficou claro que a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecidos em acordo de tribunal de contas prescreve na forma da lei 6.830 de 1980 lei de execução fiscal ou seja a prescrição intercorrente segue a mesma lógica e prazo do direito material correspondente de modo que prescreve também em 5 anos a pretensão material de reconhecer a obrigação de ressarcimento do jurisdicionado das cortes de contas não devendo existir a diferenciação agora entre o marco inicial e suas causas interruptivas diante desse recente julgamento do supremo adota o entendimento que o prazo prescricional é contado data de ocorrência da irregularidade ou seja do fato ou do ato objeto da apuração no tocante ao excesso de prazo para a tramitação dos atos originários itens 7, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 do recurso de reconsideração o gestor aguardou quase oito anos para receber a primeira notificação ocorrida somente no dia 28 do 1 de 2011 103 do processo originário 15.069, 2003, 75 e tem 7 do recurso e só veio a tomar conhecimento do resultado do julgamento no dia 24 do 10 de 2019 mais de 16 anos depois da data do ato fato considerado como irregular além do mais o próprio ministério público de conta reconheceu da dificuldade de proceder a uma apuração de melhor qualidade em face do decurso do tempo já que o processo ficou 5 anos e 10 meses parado sem qualquer tramitação nessa corte ora, se essa corte de conta tem dificuldade para fazer uma análise de melhor qualidade em face do decurso do tempo de igual modo tem os próprios responsáveis pois o excesso de tramitação dos atos comprometeu sem sombra de dúvida o constitucional direito da ampla defesa pela dificuldade em buscar documento nos arquivos do órgão aliada a essa dificuldade o mesmo deixou de ser gestor em 31 do 12 de 2006 o que é público e notório que a dificuldade em se obter documentos é potencializado quando o responsável deixa de ser titulado a pasta aliás, sob o tema em comentário ao recurso extraordinário 636-886 o auditor Smaviana comentou das dificuldades do gestor em exercer o seu direito constitucional da ampla defesa no modelo probatório dos tribunais de conta pautado em regra pela análise de documento como ocorre no presente caso ora, sob análise em verbos o que restou consignado em verdade é que o atual modelo de instrução probatória no âmbito dos tribunais de conta pautado em regra pela análise de documento constitui óbice ao exercício pleno de uma defesa efetiva após cinco anos impondo aos gestores um dever de guarda documental ad eterno argumento que passa a ser relativizado com a virtualização documental e processual da administração pública brasileira da leitura do trecho do artigo é revelado que o processo de prazo o excesso de prazo na tramitação de processo principalmente das cortes de conta compromete o direito à ampla defesa por parte dos responsáveis prejudicando inclusive a análise detida dos fatos por parte dessa corte e pelo lapso temporal desde o início dos fatos até a notificação da decisão mais de 16 anos reitero, não tenho dúvida que os responsáveis foram prejudicados de exercer a sua ampla defesa dos presentes autos em que pese a alegação da área técnica de afirmar que os fatos em questão foram investigados próximo ao período de sua ocorrência do volume principal do processo mas os responsáveis não foram notificados na ocasião para eventualmente exercer o contraditório e a ampla defesa no período analisado o que compromete mais uma vez repito o seu direito constitucional da ampla defesa foram 16 anos para notificar no tocante a suposta ilegitimidade do documento produzido na época pelo diretor administrativo do recurso de reconsideração o relatório técnico se ateve a tão somente afirmar que tal documento não foi relevante para a decisão final dessa cor de conta assim a alegada irregularidade relativa às benfeitorias executadas da sede dos funcionários do DERAC que foram cedidas para o órgão fato esse que restou comprovado nos autos que deu origem do aresto recorrido também não procede fez com que na instrução daqueles autos a área técnica não comprovou tal fato desse modo não custa relembrar que os gestores gozam da fé pública que por sua vez a doutrina define como sendo o instituto do direito administrativo que visa oferecer um crédito de veracidade aos agentes públicos trata-se de uma prerrogativa que advém do cargo exercido cujo objeto é oferecer amparo legal para o cumprimento de suas atividades para a manutenção da ordem e do interesse público nas palavras de Silvio Silvio Rodrigues como goza ele de fé pública presume-se que o conteúdo do instrumento seja verdadeiro até prova encontrada reafirmo que o gozo da fé pública caracteriza a chamada presunção juristanto que ao ser ou seja é uma presunção que admite prova encontrada desse modo o ato proveniente de autoridade pública gozará de uma presunção relativa de veracidade sendo tida como verdadeira até que uma prova contrária o afaste fato este que não ocorreu no presente caso assim vejo que o débito relativo às benfeitorias deveriam ter sido afastadas da condenação imposta no acordo recorrido pois a instrução como já dito não comprovou que o derac na época não utilizou os esforços da associação dos servidores do derac do mesmo modo também é indevido o valor a ser ressarcido relativo à diferença atribuída pela área técnica relativa à pavimentação do pátio da agroboi uma vez que restou comprovado nos autos apensado ao presente que os preços alçados para a execução do serviço eram compatíveis com os quantitativos assim como os mesmos eram compatíveis com os praticados no mercado logo uma área técnica não comprovou o suposto dano não há o que se falar em ressarcimento ademais no caso ora sob análise conforme jurisprudência colacionada acima a tese defendida pela área técnica e o ministério público não tem nenhuma fundamentação legal pois como vimos a data inicial para a contagem da prescrição inicia-se com a data do fato e não com a data da lavratura do acordo posição esta por demais absurda uma vez que o gestor público teria que aguardar indefinidamente a posição do órgão de controle por outro lado no caso ora sob exame também não podemos esquecer que também deve ser observado o previsto na lei de introdução as normas de direito brasileiro e o decreto regulamentador número 9830 de 2019 especialmente os artigos 22 e 28 da Lindebe e o artigo 12 do decreto Inverbis e aqui eu coloco o decreto conforme transcrito acima vejo que o caso precisa ser analisado sobre o prisma da legislação atualmente em vigor especialmente sobre a nova redação interpretada norma citada verifica-se que o gestor somente poderá ser responsabilizado se agir ou se omitir com dolo direto ou eventual ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções só responderá por culpa invigilante aquele cujo omissão caracteriza erro grosseiro ou dolo não poderá ser responsabilizado nas interpretações de norma sobre gestão pública se não forem considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo mesmo existindo o dano o mero nexo de casualidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização exceto se comprovado o dolo ou erro grosseiro portanto estando ausente nos presentes atos comprovação de situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro do gestor e que no exercício do poder hierárquico só responderá por culpa invigilante aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo opino pelo conhecimento e provimento do recurso face ao exposto levando em consideração as observações acima voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito dá-lhe provimento para excluir o débito e a multa imputada aos recorrentes no acordo 11.082 2018 plenário dá conhecimento dessa decisão aos recorrentes e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente obrigado nobre conselheira relatora passamos a votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio silêncio extremamente interessante o processo e aqui eu quero concordar em parte com a nobre relatora neste tribunal tem duas quintas IGCs a atual e a antiga a antiga que inclusive a nobre relatora conselheira Nalu propôs a extinção e eu até concordei naquela época fez muito mal a esse tribunal os processos não andavam diferente da atual hoje a quinta é elogiável mas ela não foi sempre assim não processos encalhavam não andavam tínhamos dificuldades uma época por falta de pessoal e outra porque realmente não tinha produção hoje é outra quinta isso realmente traz dificuldade a todos morosidade intrínseco aos processos inclusive o judiciário atravessa também a mesma morosidade às vezes por problemas internos e outras situações mas o fato interessante aqui é a discussão da decisão do STF com repercussão geral e na repercussão na decisão do STF conforme a relatora bem colocou ele diz é prescritível a ação de ressarcimento baseado em decisão então isso é em cima daquilo que o tribunal decidiu e não daquilo que o tribunal está decidindo e corretamente inclusive hoje a ação do tribunal de contas tem que ser em cima das procuradorias um procurador hoje que perdeu cinco anos para fazer ação de ressarcimento em cima das decisões do tribunal de contas deve ressarcir o erário esta é a prescrição que fala o STF é a prescrição que ele inclusive diz assim a prescrição da ação de ressarcimento a ação de ressarcimento é uma ação judicial baseada em decisão deste tribunal então se os procuradores levarem mais de cinco anos para fazer a ação de ressarcimento eles devem ser condenados a ressarcir o erário porque eles foram os serão os responsáveis por não haver o ressarcimento baseado nos nossos títulos extrajudiciais essa é a colocação e quando ele fala na improbidade para dar base ao artigo 37 da Constituição Federal de que não há prescritibilidade a improbidade o dolo não é decidido num tribunal administrativo como o nosso então isso também nos empurra para que quando nós vejamos alguma coisa que cause dolo ou improbidade nós não digamos no nosso na nossa decisão mas encaminhamos ao Ministério Público para que ele sim faça a ação de improbidade não nos cabe falar sobre isso temos prescrições sim temos mas prescrições não resta de cinco anos a prescrição que nós temos lá atrás que já está decidido como se conta que se interrompe mas não esta de cinco anos esta de cinco anos é da ação de imprescindibilidade como hoje sempre foi hoje foi muito lido aqui o que disse o STF e toda vez que o STF fala nessa ação ele diz imprescindibilidade da ação de ressarcimento fundada em decisão do tribunal e não é do processo que tramita neste tribunal então com todo o respeito entendendo todas as divergências todos os entendimentos contrários inclusive até assim achando que se nós tivéssemos tivermos a prescrição colocada em cinco anos para dentro das ações que estão dentro desse tribunal praticamente nós vamos fechar e estou com o del até do nosso presidente que vai ter que fazer correr os processos para que a gente tenha isso aí em menos de dois anos mas entendo que não é assim então em função disso e respeitando todas as colocações todas as divergências todos os entendimentos contrários eu comungo com o entendimento do doutor parquê é que realmente o que disse o STF não é com relação ao andamento do processo interno mas com relação a ação de ressarcimento então com isso eu divido da nova relatora e tenho o mesmo entendimento do doutor parquê até porque isso se não vai flagelizar todas as nossas decisões e voto pelo não provimento do recurso é como voto silêncio conselheira conselheiro antônio cristão pelo não provimento também senhor presidente conselheira do ministério público conselheira doce eu vou acompanhar a relatora senhor presidente inclusive eu mandei agora no grupo o primeiro artigo do site migalhas em que vocês vão poder ver gestores recorrendo ao supremo das decisões do DCU quanto a essa matéria em processos de dentro do tribunal e o supremo derrubando as decisões de ressarcimento do TCU quando estão fora do prazo dos cinco anos mandei dois artigos aí e são bem interessantes porque eles vão mostrar as ações do supremo nesse sentido com a relatora senhor presidente conselheiro José Ibamar acompanha a relatora senhor presidente senhor presidente pois não conselheira eu como sempre eu adoro a discussão como eu brinco com todo o respeito do povo do direito e hoje nós tivemos a sessão todinha nessa discussão eu já eu já pego com a sua permissão senhor presidente esse tema para a gente fazer um bom debate pela escola mas eu quero dizer uma coisa aqui fazendo uma discussão dos cidadãos sabe aquele que não vai à escola aquele que que fica olhando as coisas acontecer um processo que você passa 16 anos para ser notificado já estava lá instruído senhores senhores esqueçam as decisões a gente tem um processo que já tinha uma primeira instrução e passou 16 anos para ser notificado senhores esse esse processo era para a gente pegá-lo e e se envergonhar e pedir desculpa ao ao gestor era para pedir desculpas desculpas porque não tem lá na receita federal eles dizem que eu tenho que guardar cinco anos aí eu tenho todas as contas de luz todas as luz que é o que papapá 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 não sei o que aí da farmácia do não sei o que das contas tudo bem mas pelo amor de Deus foram 16 anos sabe o homem o homem saiu em 2006 olha eu 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 não preciso aqui dizer para vocês o quanto que essa aldeia chamada Acre ela é pequena infelizmente na questão muitas vezes da 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 cabeça de alguns tem gestores que para entrar de novo no órgão entra com mandado de segurança para pegar documento nós tivemos prefeito que saiu da prefeitura e depois teve que entrar com mandado de segurança para poder entrar na prefeitura para pegar documento imagina você passar 16 anos para ser notificado não dá senhores não dá com todo respeito ao direito com todo respeito aos entendimentos a jurisprudência quem entende de um lado quem entende de outro e assim e aquilo me desculpa mas eu como conselheira eu fico extremamente envergonhada extremamente envergonhada então esse processo por si só ele já teria sendo resolvido por uma situação que a gente não chamou aquela pessoa que deveria ter sido chamada para fazer sua defesa não foi ela foi depois de 16 anos e aí não dá não tem condição então só queria deixar essa minha opinião porque eu tenho a mesma opinião do SNA inclusive um amigo muito querido meu lá do 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 TCU eu tenho essa mesma opinião eu acho que tem situações que o tribunal passa batido e se a gente passa batido nós temos que assumir nossa culpa esses processos antigos demais já deveríamos já resolver de outra forma mas não dispô essa situação como a gente acaba se expondo no tribunal obrigado senhor presidente senhor presidente que eu vou passar de ordem para esse conhecimento é passa a palavra ao nosso procurador João Exílio é em razão das discussões a respeito desse tema e a limitação do parecer ministerial eu uso essa questão de ordem para esclarecimento com relação aos fatos desse processo o DERACRE é uma autarquia diferentemente do que é em MURB por exemplo que é uma empresa pública a empresa ela pode prestar serviço a particular o DERACRE não ele é uma autarquia e o DERACRE pavimentou o pátio da empresa Agroboi entendeu sem ter competência para isso sem ter feito um estudo de compensação de dívidas e assim por diante esses são os fatos iniciais esses fatos foram amplamente divulgados na mídia na época inclusive com fio bajes pelos próprios caçambeiros que levaram material para poder pavimentar esse pátio o tribunal oportunamente apurou os fatos foi lá calculou o serviço que foi feito perfurou o solo viu a espessura do pavimento que tinha sido colocado e quantificou o serviço o que o DERACRE alegou no início que essa pavimentação estava sendo como uma espécie de pagamento por material que a Agroboi tinha fornecido para o DERACRE que restou não comprovado porque o material que eles disseram que a Agroboi fornecia para o DERACRE já tinha sido objeto de pagamento pelo DERACRE numa fase posterior mudou-se a defesa e disseram não, não foi para o DERACRE foi para a associação dos servidores do DERACRE que não é um órgão público a associação dos servidores é um órgão particular então teria ido recurso público para uma associação de servidores aí eles disseram não, mas eu utilizei a associação dos servidores para guardar as máquinas do DERACRE lá o que também não ficou comprovado naquele processo excelência e é isso que está sendo o recurso agora o objeto do recurso agora os gestores se defenderam e tal então há outras denúncias que não foram provadas que eu não vou fazer referência inclusive com relação a obra particular que estava sendo executada na hora que dizem que esse material foi parar lá mas isso não está nos autos do processo muito bem então nada disso foi provado esse tribunal contraditório para defesa tudo naquela época condenou o gestor que é o objeto do recurso agora depois vem o gestor dizendo assim olha está tramitando aí uma ação que pode dizer que esse prazo prescricional já ocorreu vamos suspender o processo então o processo foi suspenso a pedido da defesa para depois alegar que transcorreu o prazo já está tudo prescrito na decisão de hoje foi fundamentado com base de uma lei que ocorreu mais de 10 anos depois a LINDB entendeu então a LINDB não se aplica ao caso concreto existe um princípio geral de direito que é tempos rege ato o ato é regido pela lei do seu tempo então nós temos que aplicar a LINDB aos processos de 10 de 20 anos atrás que foram julgados por esta corte de contas que é esse caso dos autos não existia e a LINDB foi feita no ano e regulamentada no exercício seguinte então a partir da regulamentação é que ela se tornou efetiva e pode ser cobrada para fim disso então se não adola o tribunal como bem falou o conselheiro Malheiro não apura não é da sua atribuição analisar dolo essa é a afeta a matéria afeta a justiça comum mas levando-se em consideração que a prescritibilidade ou a imprescritibilidade prevista no artigo 37 parágrafo 5 da Constituição Federal só ocorre se houver dolo segundo a decisão do 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 tribunal do Supremo Tribunal Federal que analisou um acordo ou proferido pelo Tribunal de Contas da União ou seja fase executora do título executivo extrajudicial como também pontuou o conselheiro Malheiro mas eu concordo que há divergências de entendimento com relação a essa matéria nós estamos estudando profundamente essa questão o tribunal deveria e eu adiro a quem deu a sugestão que foi a conselheira Nalu que o tribunal deveria fazer uma reunião técnica e discutir esse ponto porque vários processos julgados hoje entraram nesse mérito inclusive teve um processo de pedido de vista da conselheira Nalu que pelo fundamento do voto dado nesse processo já poderia ter sido julgado porque é exatamente a mesma questão a questão da prescritibilidade ou não um voto muito longo bem fundamentado né caiu a internet do procurador procurador João mas que tinha caído a internet para pontuar excelência que estes autos são questão de dólar tem elementos que porque denúncia tem vídeos sobre o assunto os caçambeiros que denunciaram provaram que eles estavam contratados para levar material para ramar a movimentação de ramar nós temos inclusive um uso irregular de verbas públicas contratado para fazer um serviço foi fazer outro então tudo irregular é imoral né então agora a gente não pode eu veementemente discordo da posição que nós temos que pedir desculpa para o gestor né o tribunal foi diligente foi eficaz comprovou os fatos e mais excelências nós estamos de prestação de contas prestação de contas quem tem que provar a regular utilização dos recursos públicos é o gestor não é o tribunal que tem que ir atrás do gestor para provar que o serviço está regular ou não o gestor é que tem que provar essa regularidade se ele não provar devolve o valor porque é a obrigação dele prestar contas artigo 71 da constituição federal artigo 61 da constituição estadual obrigado excelência o esclarecimento está feito excelência questão de ordem pois não conselheiro eu gostaria só de para manter a minha coerência no voto que eu fiz no processo do depasa eu vou manter eu vou alterar meu voto pelo não provimento do recurso senhor presidente conselheira não conselheiro Rivalá conselheira Duce sobre essa questão do tema de 1999 senhor presidente em momento algum está a se dizer o recurso que foi dado não foi sobre uma execução mas o que é interessante é que você não pode se até apenas a elemento porque na decisão em que se tratou do tema de 1999 que tem sim obrigatoriedade para todos os tribunais inclusive para os tribunais de conta não se tratou apenas de execução mas se tratou do tempo específico para que o próprio tribunal ature e cobre o ressarcimento tanto é eu gostaria que depois da sessão vocês pudessem ler um pouco esse artigo aí do migalho em que vocês vão encontrar decisões do Supremo derrubando decisões do TCU em atos dentro do TCU que não observaram o prazo final de cinco anos então embora o recurso do Supremo na parte de uma execução o tema adentrou e ampliou a discussão para afirmar o entendimento de outros dois temas que já estavam fixados no Supremo Tribunal Federal obrigado senhor presidente pois não alguma fala mais não senhor presidente eu tinha sido relator desse processo na primeira oportunidade só para lembrar que é esse processo se originou de uma denúncia dos dos caçambeiros essa denúncia passou pela Assembleia Legislativa Ministério Público e quem apurou depois foi o Tribunal de Contas e nós não apuramos lá porque era produto de uma disputa política entre o DERACRE e e o naquele período os sindicatos caçambeiros então essa denúncia na Assembleia chegou nós não aceitamos chegou no Ministério Bruto também não aceitou e aqui nós fizemos ela se fundamentou na lei de apoio à política industrial naquele período como bem relatou no voto da relatora apenas a EMURB e o DERAC tinham essa estrutura e o DERACRE realiza o serviço eu fui voto vencido no período e agora está empate eu sempre fui e acho que o setor público no que ele puder se lá em sei lá Marechal Automaturgo você tem uma estrutura e hoje eu defendo por exemplo que municípios isolados como nós éramos naquele período Rio Branco aqui o Acre não tinha uma estrutura às vezes disponível privada para trabalhar então Maturgo se tiver máquinas equipamentos como tem agora no Luz do Campo as empresas usaram as estruturas das prefeituras fazendo compensação para fazer a Luz Luz Paratoso Luz no Campo não sei como é que é o último nome que é dado fazendo fazendo sempre compensação e muitas vezes o gestor já faz porque quer a energia chegando nos lugares mais distantes aí se usa a estrutura do 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 ente público no caso aí é quase igual o DERAC as prefeituras não tem empresa com exceção de Rio Branco então o meu voto tinha sido pelo aceitar a compensação porque a Agroboi tinha pedido que podia ser uma compensação financeira ou de materiais e como diz o procurador os os caçambeiros colocaram que esse material não foi para o DERAC ou para a associação e sim para a casa do então que era o Cesar o diretor administrativo mas era o discurso do caçambeiro não foi uma investigação nossa e aí eu fui o relator como está empate eu vou acompanhar meu voto então ficou por maioria nos termos do voto da conselheira relatora agora passamos para o processo 11 que é o centro de ordem da pauta 136.548 com a palavra o conselheiro José Ribamar Trindade Oliveira obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras e senhores conselheiros trato presente processo de denúncia apresentada a esta corte de contas pela empresa Pit Stop especialização e serviços EIRELI devidamente assinada por sua representante legal na qual aponta supostas irregularidades no pregão presencial 094 de 2018 da prefeitura municipal de Rio Branco cujo objeto era a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza conservação e higienização para atender as demais unidades de saúde administrativa da secretaria municipal de saúde de Rio Branco segundo a denunciante o objeto do edital não está especificado de forma clara e expressa especialmente porque os serviços de limpeza são de natureza hospitalar modalidade distinta da limpeza administrativa e que existe gastos maiores para sua execução na denúncia consta ainda a informação de que a empresa impetrou mandado de segurança no tribunal de justiça do Acre porém não obteve êxito na sua pretensão judicial o grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório de análise técnica as folhas sete oito nove sete nove três manifestando-se no sentido de que a descrição do objeto edital do pregão presencial para registrar preço número zero noventa e quatro nove de dois de dezoito da Prefeitura Municipal de Rio Branco é clara e precisa não havendo portanto descumprimento ao artigo quarenta inciso um da lei oito meia meia alegado pela denunciante o Ministério Público por meio do seu dos procuradores chefes doutor João Exito de Melo Neto manifestou-se as folhas sete nove nove a oitocentos em um dos autos é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros é com a palavra o procurador João Exito para a sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente é trata-se de denúncia é da empresa pit stop terceirização e serviços EIRELI com pedido de cautelar alegando irregularidades no pregão presencial número zero noventa e quatro barra dois mil e dezoito da Prefeitura Municipal de Rio Branco Secretaria Municipal de Saúde cujo objeto era a prestação de serviços de limpeza conservação e higienização de áreas internas e externas de prédios mobiliários equipamentos com fornecimento de produtos e materiais necessários nas unidades de saúde e administrativas da Secretaria Municipal de Rio Branco Acre a denunciante alega que o edital não especificou de forma clara e expressa que os serviços licitados são de natureza hospitalar informa que impugnou o edital mas não obteve êxito no âmbito administrativo posteriormente ajuizou uma ação obteve liminar que posteriormente foi cassada por ocasião da sentença de mérito que julgou improcedente a alegação uma vez que os serviços realizados nas unidades básicas de saúde não caracterizam ambiente hospitalar inconformada a denunciante recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e até a data da emissão do parecer ministerial estava pendente de julgamento a análise técnica procedida por esse tribunal afirma que anteriormente a esta licitação que está sendo questionada quem prestava o serviço ao município era a própria empresa da denunciante que ganhou a licitação objeto do pregão presencial número 101 de 2013 então ela conhecia independente do que estava no edital a natureza do serviço prestado porque o serviço era prestado pela própria empresa denunciante a área técnica também concorda com a decisão ainda não transitada e julgada da esfera judicial de que não há omissão a ser sanada no edital uma vez que o objeto está muito bem descrito no item 10 do anexo 1 os serviços foram adequadamente prestados além disso os serviços de limpeza feitos nas unidades básicas de saúde ou serviços de saúde atinentes à unidade básica de saúde que são aqueles serviços de menor complexidade como vacinas entrega de medicamentos consultas acompanhamento médico sem realização de procedimentos invasivos que exigem internação de pacientes e por fim a análise notícia que a licitação tanto a licitação quanto o contrato já se encontram completamente exauridos vigio no período de 1º de dezembro de 2019 a 1º de dezembro de 2020 com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento da denúncia mas no mérito pela sua improcedência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nosso o conselheiro José Ribamar para o pronunciamento do seu voto obrigado senhor presidente nosso voto é na mesma linha pelo conhecimento da denúncia formulada pela empresa Pit Stop terceirização e serviços EIRELI e no mérito pela sua improcedência em face da descrição do objeto do edital pregão presencial número 094 2018 da prefeitura municipal de Rio Branca atender as normas estabelecidas no artigo 40 inciso 1 da lei federal número 8.666 de 93 2 pelo envio de cópia desta decisão a empresa denunciante para a ciência 3 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros dada a ausência justificada do conselheiro Valmir Ribeiro a votação iniciamos a votação com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro vossa excelência não pode convocar a conselheira Jesus se ela está o conselheiro Valmir já saiu ou é problema técnico ele pediu por um problema uma situação particular ele pediu para dar um é justificadamente uma saída do 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 tribunal podemos convocar sim a conselheira Maria de Jesus se ela estiver presente como estiver nos ouvindo pois é obrigado presidente eu acompanho o nome a palavra está com o conselheiro conselheiro Antônio Jorge Malheiro depois eu passo desculpa já estou votando acompanho o voto silêncio é que você na verdade eu aligeri demais até no futebol aligeri mas isso foi após o covid eu fiquei assim não mas no futebol já era mais rápido do que o Garricha né era bem aligeri mesmo seu presidente acompanhou o nobre relator seu presidente brincadeira é conselheira Dulce com relator excelência conselheira Nalu acompanho o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência é então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra conselheiro com o processo 138.620 senhor presidente questão de ordem sim pois não é vou me julgar impedido neste processo com grau de parentesco com o gestor pois não conselheiro permanece com a palavra o nobre relator conselheiro José Ribamar obrigado senhor presidente tratam os autos da prestação de contas da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul exercício 2015 de responsabilidade do senhor Wagner José Salles ex-prefeito encaminhado fora do prazo esta corte de conta para emissão de parecer prévio a arrecadação do município foi de 112.043.201 reais e 43 centavos a receita corrente líquida alcançou o valor de 103.861.869 reais e 69 centavos a despesa executada no exercício foi de 103.222.932 reais e 83 centavos resultando em um déficit na execução orçamentária de 1.179.731 reais e 40 centavos no exercício 2015 foram gastos 18.806.199 reais 67 centavos foi o gasto que corresponde a 32 pontos percentuais 56 da receita de imposto compreendidas transferências com a manutenção e desenvolvimento do ensino cumprindo assim a exigência prevista no artigo 212 da Constituição Federal do montante destinado a manutenção e desenvolvimento do ensino o município gastou 62 pontos percentuais e 16 centésimos com a remuneração do magistério atendendo assim ao disposto no artigo 60 inciso inciso 12 do ato das disposições constitucionais transitórias a aplicação nas ações de serviços de saúde foi de 17 pontos percentuais e 30 centésimos o repasso ao poder legislativo foi feito dentro das limitações contidas no artigo 29 inciso 1 da Constituição Federal e de acordo com o montante fixado na lei orçamentária conforme dispõe o inciso 3 parágrafo 2 do mesmo artigo a despesa com o pessoal do executivo municipal representou 66 pontos percentuais e 85 centésimos não cumprindo assim o disposto no artigo inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 de 2000 além do descumprimento do limite da despesa com o pessoal a análise técnica apontou diversas falhas e irregularidades nas contas de governo e de gestão o gestor apresentou defesa em três oportunidades porém não sanou a maioria das falhas e irregularidades o presente processo veio por redistribuição em 26 de janeiro do corrente ano conforme certificado pela Secretaria das Sessões das Folhas 204 O Ministério Público por meio da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifestou-se as Folhas 194 a 197 é o relatório do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro Obrigado senhor presidente Trata-se da tomada de contas de governo da Prefeitura de Cruzeiro do Sul exercício 2015 de responsabilidade do senhor Wagner José Salles prefeito e Francisco Alari Ferreira de Souza contador a instrução noticia nesse processo quanto às contas de governo as seguintes irregularidades um envio em tempestivo da prestação de contas dois não cumprimento da meta fiscal prevista na lei de diretrizes orçamentárias três inexistência de controle interno quatro excesso das despesas totais com o pessoal tanto do município quanto do poder executivo o limite do município é 60% da receita corrente líquida e foram gastos a esse título 70,12% do poder executivo é 54% da receita corrente líquida e foram gastos 66,85% dessa base de cálculo quanto às contas de gestão a instituição noticia as seguintes irregularidades cinco foram desembolsados 65.567 reais com termos de cooperação técnica em 2014 e 2015 e com o convênio 08 barra 2015 sem os respectivos instrumentos sem planos de trabalho e sem prestação de contas 6 pagamento a maior de 2.814 reais e 14 centavos ao senhor Mário Vieira da Silva Neto secretário municipal a título de 13º salário sem fundamento legal 7 irregularidades nas contratações e aquisições quais são essas irregularidades 7.1 ausência de contratos em todas as ocorrências listadas nos itens 1 2 3 5 8 10 11 12 14 15 18 20 21 22 24 25 do quadro 3 acostado pela área técnica as folhas 171 barra 172 dos autos 7.2 ausência de documentos comprobatórios da realização de despesas listadas no item 4 do quadro 3 acostado a folha 171 dos autos pela área técnica 7.3 formalização de contrato formalização de contrato em exercício posterior a efetiva ocorrência da despesa conforme noticiado nos itens 6, 7, 16, 19 e 21 do quadro 3 apostado a folha 171 dos autos pela instrução 8.4 contratação das empresas RCmed pede e aliança hospitalar hospitalar limitada sem licitação dispensa ou inexigibilidade 9.4 pagamento de multa de trânsito no valor de R$ 1.340,76 que caracteriza despesas sem finalidade pública e 10 ausência de parecer do Conselho Municipal de Saúde com essas considerações o parecer ministerial da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima datado de 15 de março de 2019 faço referência a essa data excelência porque foi anterior a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação às contas de prefeito municipal porque aqui a procuradora propõe a emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas hora analisada e pela emissão de acordo condenando o prefeito a restituir a quantia de R$ 69.721,90 em razão do que acabamos de noticiar com relação aos itens 5, 6 e 9 deste parecer acrescido de multa assessória e de multa sanção dosados a critério do plenário consoante artigos 88 e 89 incisos 1 e 2 da lei orgânica da corte e de encaminhamento ao Ministério Público do Estado com relação às contratações sem licitação este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Passamos a palavra ao nosso conselheiro José Ribamar Obrigado senhor presidente nosso entendimento é o mesmo pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul relativo ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Wagner José Salles prefeito da época em face das irregularidades já mencionadas pelo Ministério Público dois pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração das condutas tipificadas no artigo 89100 da lei federal 86693 pela notificação do atual gestor para promover a imediata redução da despesa de pessoal caso ainda persista o excesso noticiado nos autos nos termos do artigo 23 da lei complementar número 101 de 2000 4 após a formalidade de estilo pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas ao Ministério Público Estadual e a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para julgamento nos termos do artigo 23 parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu acompanho o voto do nobre relator mas com relação as despesas feitas através de convênios sem aditivos sem planos sem prestação de contas pagamentos a maior secretário no décimo terceiro e multa que dá os 69.721 reais e 90 centavos como agora é a prestação de contas de governo e não cabe mais o acórdão pela abertura de tomada de contas para verificação da regularidade desses pagamentos eu acrescentaria isso no meu voto é como voto excelência conselheiro Iba Amar acata ou incorpora ou permanece com voto eu mantenho voto excelência porque já foi como já foi apurado nos autos e pelo transcurso do tempo também de prestação de contas de 2015 eu mantenho voto pois não conselheiro conselheira Dulce eu acompanho o relato excelência conselheira Nalu correlatou o senhor presidente conselheira Maria de Jesus acho que a conexão dela conselheira Maria de Jesus está ouvindo eu estou ouvindo vocês estão me ouvindo agora sim sim então eu acompanho o voto do conselheiro relator acrescentando a tomada de contas como como votou o conselheiro Antônio Mareiro bom então ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator mas faltou o conselheiro Cristóvão não? não o Cristóvão ele se julgou impedido ah perfeito passamos agora para o processo 131.899 com a palavra conselheira Maria de Jesus excelência eu solicito retirada de pauta deste processo e devolução ao meu gabinete para complementar a instrução pois não conselheira os próximos processos são da minha relatoria da nossa relatoria eu passo os trabalhos ao nosso conselheiro Antônio Cristóvão obrigado presidente dando sequência a pauta temos os processos de relatoria do nosso presidente Ronaldo Polão começamos com o processo 138 531 qual passa a palavra 138 531 obrigado nobre conselheiro presidente conselheiras procurador conselheiro malheiro conselheiro ribamá trata-se de tomada de contas da prefeitura municipal de senador guiomar o exercício orçamentário e financeiro é 2015 a responsabilidade é do senhor James Pereira da Silva prefeito do município a época a área técnica no relatório preliminar as folhas 07 a 60 constatou diversas inconsistências citados as folhas 61 a 68 os responsáveis o senhor James Pereira da Silva prefeito e Djalma Eduardo Cardoso contador não apresentaram defesa folha 68 após pronunciamento ministerial foi elaborado relatório complementar sendo citados novamente os responsáveis já citados e de novo não apresentaram defesa o ministério público fez pronunciamento as folhas 121 e 124 é o relatório senhor presidente é o relatório senhor presidente obrigado novo conselheiro relator uma palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da tomada de contas de tomada de contas de governo da prefeitura municipal do senador Guilmar referente ao exercício 2015 de responsabilidade do prefeito de Jalmes Pereira da Silva e do contador de Jalma Eduardo Cardoso a instrução noticia nestes autos com relação às contas de governo as seguintes irregularidades a não cumprimento dos limites tanto com as ações de serviço público de saúde quanto com as despesas totais de pessoal tanto do município quanto do poder executivo que registraram excesso b inexistência das metas de resultado primário e nominal para o exercício quantas contas de gestão noticia um intempestividade da prestação de contas não comprovação do saldo transferido para o exercício seguinte uma vez que o balanço financeiro registra a quantia de 2 milhões 555 reais 350 desculpa 2 milhões 555 mil 351 reais e 63 centavos e os extratos noticiam os extratos e conciliações bancárias noticiam uma quantia maior do que essa que foi registrada no balanço ou seja 2 milhões 563 mil 88 reais e 30 centavos ou seja nos extratos tem a mais do que foi escriturado 7 mil 736 reais e 67 centavos 3 realização de despesas sem licitação sem dispensa ou sem inexigibilidade e sem formalização de contrato isso ocorreu por serviços de terceiros pessoas jurídicas com obras e instalações e com equipamentos e material permanente 4 pagamento de 186 mil 6 reais e 24 centavos a instituições privadas sem comprovação da finalidade pública e ou legalidade dos repassos 5 pagamento a menor de encargos sociais INSS patronal e FGTS do período e 6 inexistência de controle interno na municipalidade e consequentemente do parecer respectivo regularmente citados tanto o gestor quanto o contador não aproveitaram a oportunidade e são revés neste processo com essas considerações o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas hora analisada e a sua conversão em tomada de contas especial para fim de apuração da responsabilidade pelos fatos noticiados nos itens 2, 3, 4, 5 e 6 deste parecer este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores funcionários Obrigado novo procurador com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto Senhor presidente nobres conselheiros e conselheiros o procurador já fez um relato da situação da prefeitura no exercício 2015 então eu mantenho aqui o parecer prévio considerando irregulares as contas do senhor James Pereira da Silva então prefeito do município de senador e o mais referente ao exercício orçamentário financeiro 2015 então pela notificação da origem para que observe que os prazos de envio da prestação de contas ainda e para implantação do controle interno também pela abertura de tomada de conta especial de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da nossa lei complementar 38 barra 9 3 aqui é para apurar responsabilidade acerca do saldo financeiro daquilo que o relator do procurador falou não comprovado as transferências de recursos para instituições privadas sem prestação de contas para apurar os valores exatos das obrigações patronais devidas no exercício entre eles e entre eles quais são os valores do INSS do Fundo de Garantia aplicando aqui as sanções sobre os possíveis falhas para verificar se havia saldo financeiro para pagamento das obrigações patronais na hipótese do não recolhimento para apurar a legalidade de contratações no valor de 5.823.367.060 centavos aqui sem a comprovação do devido procedimento licitatório para apurar os gastos dos agentes políticos municipais e apurar a responsabilidade sobre o não envio de parecer emitido pelo controle interno pela notificação dos senhores James Pereira da Silva prefeito à época dos fatos e de Jaume Eduardo Cardoso contador também no mesmo período pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos a Augusta Câmara Municipal de Senador Guiomar para o julgamento final das contas de governo de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 1989 em seguida pelo arquivamento dos presentes autos é o voto senhor presidente obrigado nobre conselheiro relator em votação conselheiro Antônio Malheiro excelência eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator inclusive a verificação do saldo mas estou preocupado a comprovação do saldo também está no meio está incluído sim mas eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator mas me preocupo esta condição de voto porque esta é uma prestação de contas também de 2015 exatamente igual ao processo que acabamos de julgar de cruzeiro do sul também de 2015 e lá nós não abrimos a tomada de contas então com essa observação acompanho na íntegra e o voto do nobre relator sim mas aqui nós estamos abrindo a tomada de contas pois é e no anterior não então dois votos nos mesmos processos dois votos conduzidos de forma distinta isso isso preocupa um pouco mas eu respeito todas as decisões e acompanho na íntegra vossa excelência conselheira Dulcinea Benício é senhor presidente eu vou votar como relator sem a abertura de tomada de contas mande dois mil conselheira Nalu Maria o relator senhor presidente conselheiro José Ribamar eu também na mesma linha voto com o relator mas sem abertura de tomada de contas especial conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência aprovado por maioria no termo dos votos do conselheiro relator passamos ao processo cento e trinta e oito quinhentos e setenta e sete e continua como relator nosso presidente conselheiro Ronaldo Polanco aqui tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pelo nobre representante do Ministério Público de Contas parte legítima de natureza tempestiva da decisão contida no acordo dez mil quatrocentos e oitenta e oito barra dois mil e dezessete plenário e o TCE vem dos autos do processo dezoito mil novecentos e quarenta que considerou o resultado da inspeção referente à execução do contrato número onze mil é duzentos e onze a onze mil vinte e onze ponto zero cinquenta e um traço a afirmado com o Depasa e a empresa M e P Maia Constituição Limitada regular com ressalva que tinha como responsável a época o senhor Gildo César Rocha Pinto citações à folha treze a vinte e três do diretor presidente e do coordenador do programa de ruas do povo né sendo que somente o ex o ex diretor presidente apresentou defesa as folhas vinte e quatro a quarenta e cinco e os demais responsáveis embora tenham sido devidamente citado que é o Marcos Veniço de Oliveira Holanda folha dezesseis e Gustavo Menezes Mateus folha folha vinte se mantiveram ineste a análise técnica a folha quarenta e seis a setenta e dois concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pela procedência das alegações e ainda que fosse reformada a decisão do acordo número dez mil quatrocentos e oitenta barra do mil e dezessete plenário TCE para que fosse declarada declaradas como irregulares as condutas praticadas pelos senhores Gildo que é o presidente o coordenador de obra e o fiscal da obra aqui em conformidade com o artigo cinquenta e um do inciso três a linha é combinado com o artigo oitenta e oito da nossa lei complementar estadual treinta e oito barra nove três com condenação aos responsáveis responsáveis para o pagamento do débito no valor de oitocentos e dezoito mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da decisão em vista da infringência dos dispositivos no artigo meia-meia e meia-sete para o primeiro da lei de licitações em vista das falhas no poder de supervisão e fiscalização do contrato para ser ministerial as folhas setenta e três barra setenta e nove é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro presidente relator com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração deste MPC formulado por seu procurador chefe a época doutor Sérgio Cunha Mendonça em desse favor do acordo número 10.480 barra 2017 deste plenário sobre a gestão do contrato número 11 2011 051A firmado entre o Depaz e a empresa MIP Maia Construção Limitada que tinha como objeto a realização de obra de infraestrutura no bairro Tiradentes Vilagem e esta corte por maioria de votos aprovou com ressalva aludido o processo mesmo havendo apuração e reconhecimento de graves irregularidades dentre elas um dano quantificado em 819.374 reais e 60 centavos o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade previsto no artigo 61 inciso 7 e 68 da lei orgânica deste tribunal regularmente citados tanto o gestor senhor Gil do César Rocha Pinto e os senhores Gustavo Menezes Matheus fiscal da obra e Marcos Venício Oliveira Holanda coordenador do programa Ruas do Povo somente este último aproveitou a oportunidade a tese preliminar arguída de inépcia do recurso a falta de impugnação específica não foi acatada pela instrução pois o que aqui se impugna é o erro grosseiro de julgamento que diante de graves irregularidades inclusive no tocante a utilidade da obra e dano por pagamento acima da contraprestação deixou de reconhecer a irregularidade da gestão e do contrato e impor o respectivo débito e com sectários legais a teor do que prescreve as letras bem cedo inciso 3 do artigo 51 da citada lei orgânica ademais não houve prejuízo a dialeticidade recursal uma vez que tiveram os recorridos mais de uma oportunidade de contestar as inconformidades catalogadas e o fizeram mas sem êxito os argumentos de mérito das contras razões foram todos rebatidos pela quinta inspetoria geral de controle externo deste tribunal com efeito a instrução ocorreu em tempo hábito quatro meses após a conclusão da obra merecendo respeitabilidade por ser expressão da segregação processual interna bem como pela qualidade e provas produzidas isto posto e estão do acordo recorrido em desarmonia com as regras jurídicas que se aplicam ao caso lei complementar estadual número 38 barra 93 artigo 78 54 capítulo e 51 inciso 3 linhas B e C endossamos todos os termos da postulação e requeremos o conhecimento deste apelo e seu provimento mediante a imputação do débito quantificado aos implicados acrescido de atualização monetária juros de mora e multa acessória dosada a critério do plenário este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Indério de Oliveira Obrigado sua excelência procurador com a palavra seu excelência nobre relator nosso presidente conselheiro Ronald Polano acho que está desligado o seu já voltou é é uma leitura do do que já expôs aí o o novo procurador eu vou colocar aqui o outro lado que foi o que o recorrido em suas razões recursais a luz diz que tendo em vista as justificativas apresentadas esclarecerem o apontamento realizados pela fiscalização do TCE emitidos pela DAF foi reconhecida acertadamente por esta corte de contas por intermédio do acordo 10.480 de 80 plenário TCE é ausência de danos e o prejuízo ao erário e ou a população beneficiada com as ações desenvolvidas pelo governo do estado Acre por intermédio do programa as ruas do povo executado pelo Depasa mas ele faz uma defesa de que houve o atendimento não teve nenhum problema convém reiterar que a fiscalização da 5ª IGCE se equivoca nas conclusões segundo ele e considerações de serviços executados sendo errônea a metodologia adotada pelos técnicos quanto da corte desta corte quanto ao cálculo dos volumes largura e cumprimentos existentes nos projetos o que culminou com alterações consideráveis dos quantitativos reais e ainda considerando as ampliações de metas executadas as quais foram devidamente formalizadas aqui eu transcrevi do original da defesa o nosso voto em face das constatações acima e considerando que não restou demonstrado atos de má fé do gestor e menos ocorreu prejuízo e muito menos ocorreu prejuízo ao cumprimento das metas executadas assim como não houve dano ao erário o voto então pelo conhecimento do recurso e no mérito seja julgado improcedente mantendo-se assim integralmente o aresto recorrido pela notificação do senhor Gil do César Rocha Pinto ex-gestor da pasta a época sobre o resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente nobre conselheiro Obrigado nobre conselheiro relator em votação conselheiro Antônio Malheiro Obrigado excelência excelência eu tenho o mesmo entendimento da quinta de que houve falha ela quantifica 819 mil 374 reais 60 centavos hoje mesmo nós falamos no artigo 69 da lei 8666 que obriga o executor contratado a corrigir as suas expensas a obra danificada e aqui a fiscalização foi feita logo quatro meses depois dela executada então realmente o dano foi automático cabe houve dano porque hoje uma nova correção vai ser as expensas do governo e não as expensas do executado o gestor não tomou providências para cobrar do executado e aqui não cabe a discussão sobre o dolo é a ação de que houve prejuízo ou não houve prejuízo e eu tenho o mesmo entendimento da quinta espetoria e do doutor parquê houve prejuízo o gestor não foi atrás não fez cumprir o artigo 69 da lei 8666 o dano foi quantificado logo quatro meses depois da execução então nesse sentido eu acato o recurso do provimento para condenar o gestor diretor-presidente então a devolução de 819 mil 374 reais e 60 centavos aquecido de 10% e notificação ao atual gestor para conhecimento e correção é com o voto conselheira do Cineb em início com o relator excelência conselheira Nalu Maria acompanha o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus conselheiro é porque aqui muda as vezes na tela eu vou daqui a pouco você está no canto você passou para o lado conselheiro José Ribamar acompanha o novo conselheiro relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto do conselheiro Antônio Malheiro excelência aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 138 849 que continua com a palavra nosso presidente conselheiro Ronaldo Polanco está sem sombra o microfone conselheiro Polanco opa é um pedido de revisão proposto pelo senhor Osmar Serafim Serafim de Andrade Prefeito de Sena Madureira contra a decisão contida no acordo 1651 barra 2018 primeira câmara exarada nos autos do processo 24002 de 2017 apurar responsabilidade em não em face do não envio ou envio em tempestivo dos arquivos referentes ao terceiro trimestre de 2017 aqui a descumprimento da nossa resolução 87 barra 2013 na ocasião ao proferir o acordo já citado aplicou a multa no valor de 3570 reais na primeira câmara em razão do envio em tempestivo da matéria o senhor Osmar Serafim de Andrade após conhecimento da decisão acima interpôs o presente pedido de revisão observando o prazo previsto no artigo 70 da nossa lei 38 barra 93 a segunda IGCE manifestou-se as folhas 58 a 62 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento parecer ministerial em duas oportunidades as folhas 64 a 73 é o relatório do senhor presidente Obrigado nobre conselheiro relator com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente o senhor Osmar Serafim de Andrade prefeito de Sena Madurira foi multado por este tribunal em 3.570 reais em razão do envio intempestivo dos dados a que se refere a resolução 87 para 2013 desta corte atinentes ao terceiro trimestre de 2017 são as informações contábeis financeiras orçamentárias patrimoniais da origem inconformado com a condenação protocolou o presente pedido de revisão alegando que a empresa contratada para prestar o serviço de contabilidade do município teve seu contrato encerrado em dezembro de 2017 e como forma de coagir o município a fazer o pagamento respectivo bloqueou as senhas de acesso ao sistema e em razão do encerramento do contrato o município teve que contratar nova empresa isso demandou tempo e depois demandou tempo para fazer a migração dos dados do sistema anterior para o novo sistema contratado noticia também que sofreu um ataque ao banco de dados da prefeitura ataque de hackers em junho de 2019 a análise técnica procedida pelo pilar técnica desse tribunal afirma que todos os fatos noticiados pelo gestor se refere a período posterior aos fatos que deram origem à condenação portanto não tem nenhuma repercussão em relação ao período analisado que é o terceiro bimestre de 2017 com essas considerações o parecer ministerial da labra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é em sede preliminar pelo não conhecimento do recurso do pedido aliás porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do permissivo legal correspondente que é o artigo 70 da lei orgânica local e não sendo esse o entendimento do plenário quanto ao médico pelo não provimento do recurso do pedido este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto pode ligar o microfone o nosso voto tem o mesmo entendimento ministerial pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo prefeito Sena Madureira o senhor Osmar Serafim de Andrade no mérito pela improcedência do pedido mantendo na totalidade o inteiro teor do acordo 1651 barra 2018 primeira câmara pela notificação do gestor do resultado deste julgamento e seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso voto senhor presidente obrigado nobre presidente com a palavra e votação conselheiro Antônio Malheiro excelência acompanho o voto pela negativa de provimento excelência conselheira docinéia benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria acompanho o voto do relator senhor presidente conselheiro José Ribamar com o relator excelência conselheira Maria de Jesus com o relator excelência aprovado 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 por unanimidade nos tempos do voto conselheiro relator passamos ao processo 123 488 e oitenta e oitenta e três com a palavra o nosso presidente conselheiro Ronaldo Polão senhor presidente gostaria aqui de julgar em bloco aqui os processos da ordem da pauta do 17 ao 25 depois de ouvir claro o procurador e as nobres conselheiras e conselheiros ouço o nobre procurador doutor João Isidro senhor presidente considerando que todos os processos noticiados pelo nobre relator tratam-se de aposentadorias para fim de registro neste tribunal de acordo conselheiro Antônio Malheiro de acordo excelência conselheira Dulcinea Benício acordo conselheira Ana Lu Maria de acordo senhor presidente conselheiro José Ribamar de acordo excelência conselheira Maria de Jesus de acordo pois não nobre conselheiro presidente Ronaldo Polanco os processos da pauta do 17 ao 25 serão julgados em bloco vossa excelência tem a palavra senhor presidente como bem já relatou colocou o nobre procurador todos são aposentadoria civil e de reserva remunerada reformas e pensões em todos tem relatório técnico nos respectivos autos e em todos também o ministério público opinou nos autos é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a palavra seu excelente procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente tratam-se das aposentadorias de francisca marinho costa servidora da secretaria de educação e esporte aposentada no cargo de apoio administrativo nível 1 classe 1 referência 8 Maís Azevedo de Souza da secretaria de gestão administrativa aposentada como agente administrativo grupo 3 referência 8 servidor Júlio Clóvis de Souza da secretaria de estado de educação e esporte aposentado no cargo de apoio administrativo nível 1 25 horas classe 1 referência 8 da servidora Lucirene Ferreira Brasil da secretaria de estado de educação e esporte aposentada no cargo de apoio administrativo nível 2 30 horas classe 1 referência J do servidor José Maria Maciel Constâncio também da secretaria de estado de educação e esporte aposentada no cargo de professor nível superior 30 horas classe 1 referência J Guilherme Maria Dantas Sussuarana do Deracri aposentado no cargo de agente administrativo referência 8 José Ribamar Costa da secretaria de estado de saúde aposentado no cargo de médico grupo 6 referência 10 da reserva remunerada do policial militar João Carlos Nascimento da Silva aposentado como subtenente da polícia militar do estado do Acre com soldo na graduação de subtenente e do servidor Ivo Amâncio da Costa do Deracri no cargo de agente administrativo grupo 3 referência 8 considerando que a instrução técnica dos processos noticiários informa a obediência às normas de regência da matéria e os pareceres ministeriais em todos os processos é pela legalidade e registro das aposentadorias em reserva neste ano estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores obrigado senhor excelência procurador com a palavra senhor excelência o relator para o seu voto senhor presidente o entendimento é o mesmo do parecer ministerial aí pela pela legalidade e registro das aposentadorias reservas remuneradas conforme as respectivas instruções técnicas em seguida encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis ao instituto de previdência do estado do Acre notificar as partes interessadas dos resultados dos julgamentos em seguida pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente são os votos em votação conselheiro antônio malheiro acompanho o voto silêncio conselheira docinéia do início voto com o conselheiro relator conselheira nalu maria acompanho o relator seu presidente conselheiro ribamar trindade acompanho os votos senhor presidente conselheira maria de jesus relatou excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator devolvo a palavra a sua excelência o nosso presidente conselheiro ronald polanco para dar sequência na sessão agradeço a oportunidade presidente obrigado nobre conselheiro antônio cristóvão pela condição dos trabalhos e retomamos não tem nenhum expediente apenas uma comunicação já passamos para o grupo do tribunal que amanhã a gente vai lançar junto com a equipe técnica aqui o novo portal né e como vocês receberam aí tem portal que é um TCM mais digital mais social né e dentre os os destaques aqui vai ser o painel do covid né usando as ferramentas de inteligência artificial de de BI e o painel do o novo painel do licon né ainda não totalmente acabado né além de outras ferramentas que visam tornar cada vez mais transparente os gastos públicos bom é nós mandamos aí o relato o horário será amanhã às dez da manhã virtualmente é será transmitido né transferido para os senhores o endereço no no zoom no zoom é é amanhã dez horas se quem tiver um tempo e disponibilidade será um grande prazer estar junto conosco e a equipe técnica amanhã lançando esses produtos nós convidamos também parceiros externos né que estão junto conosco sempre trabalhando aí na pra fazer do do estado regional aqui a criando uma região cada vez mais digital né e mais social então está feito o convite é também vamos fazer uma homenagem aqui aos 59 anos do do de criação do estado né que foi em 15 de 6 de 1962 acho que vai ser na terça-feira né terça-feira bom nós vamos acompanhar o o a decisão do do executivo de como é que é o vai ser o ponto facultativo na segunda o executivo está dando ponto facultativo segunda e terça e eu tinha tomado a decisão isolada mas eu gostaria de ouvir também o plenário e o procurador pra sempre ouve quando tem o ponto facultativo no executivo é o ministério público o judiciário estão acompanhando então é sem tomar tomei a liberdade e decidi fazer isso mas eu gostaria de ouvi-los o nome do procurador é senhor presidente trata-se de ato de iniciativo de competência exclusiva da presidência da corte né não haveria espaço pra atuação ministerial nesse sentido mas assim nada não há nenhum óbvio né que vossa excelência faça esse 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 ato acompanhando o que o executivo vem praticando na verdade essa tem sido uma tradição desse tribunal tradição de administrações pretéritas procurado o conselheiro malheiro os conselheiros quiserem também é uma forma excelência também da forma que a presidência conduzir nós estaremos de acordo conselheiro antônio cristóvão senhor presidente pego o entendimento também de vossa excelência conselheira dúce totalmente de acordo conselheira nalu de acordo seu presidente conselheiro joseiro ribamar de acordo presidente conselheira maria de jesus também de acordo essa então eu já é porque como diz o procurador é um quando os outros poderes tomam a mesma linha e o executivo a gente tem acompanhado né bom passamos agora a palavra ao nosso representante do ministério público para as suas considerações obrigado senhor presidente nada a comunicar apenas para parabenizar a vossa excelência e o tribunal pelo incremento desse importante instrumento de transparência que são os portais do tribunal de contas do estado agora mais digital e mais social né então com mais ferramentas para que as entidades parceiras possam exercer o controle e também incentivando o controle social por parte de cada cidadão nada mais excelência conselheiro antônio 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 tal e também também ao tribunal agradecer aos ouvintes que nos ouvem pela nossa rádio web e pelo youtube e agradecer também a doutora érica e a todos que nos ajudaram aqui nessa sessão e um bom final de semana prolongado para todos conselheira doutor lembrar que o nosso estado está completando 59 anos é verdade parabenizá-lo por essa iniciativa né de renovação tecnológica né o nosso espaço né comunicação com a sociedade parabenizar toda a equipe né é algo assim extraordinário excelente e vossa excelência está de parabéns com toda a equipe que lhe ajudou cumprimentar a todos que nos acompanham agradecer a todos que nos ajudam toda a equipe técnica nossa assessoria desejar a todos um bom dia obrigada senhor presidente conselheira Ana Lugoveia da mesma forma seu presidente parabenizar o nosso estado e parabenizar os avanços que o senhor está tendo na sua administração e também sua equipe um abraço primeiro José Ibarra agradecer a Deus senhor presidente por mais uma oportunidade de estar aqui nessa sessão parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e parabenizá-lo também vossa excelência e toda a equipe pela modernização do portal deste tribunal nada mais acrescentar obrigado conselheira Maria de Jesus nada comunicar excelência bom então o convite está feito para amanhã 10 horas da manhã e esperamos aí que a gente consiga cada vez mais evoluir nessa área né está valendo na área de educação que a Nalu inclusive teve recentemente uma conversa com o nosso coordenador o Binho né que está nos ajudando mas vendo a experiência internacional cada vez mais na educação os países desenvolvidos já utilizavam no ensino básico 40% das aulas já eram digitais 60% presenciais ou seja quando chegou o covid foi fácil nós nós estávamos muito atrasados né então é precisamos evoluir mais nessa nessa área e a gente espera nessa relação já tivemos contato com a nova secretária de educação pessoal do Senai para ver se a gente intensifica mais profissionais nessa área e voltado para o desenvolvimento de tecnologias que fortaleçam áreas as áreas sociais né principalmente saúde educação a oferta de serviços sociais e o tribunal de contas pode ser um um canal né um meio bom agradeço a todos não havendo nada mais a tratar encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental que you Legenda Adriana Zanotto